Olá a todos do canal Games Oficial, estamos chegando com um long play de The Godfather, o poderoso chefão. Nesse vídeo apresentaríamos a história completa desse jogo, apesar de se tratar de um jogo de mundo aberto, aqui nós vamos compilar todas as missões principais, terminando lá no final com O Batismo de Fogo. Originalmente publicado para a Playstation 2, e aqui nós estamos jogando a versão de Playstation 2 emulada para PC, ele se inspira no primeiro dos três filmes do Francis Ford Coppola, então quem assistiu lá muito provavelmente vai se lembrar da dublagem, das vozes e dos rostos de alguns dos personagens. Nosso protagonista ele é único, ele é exclusivo aqui para o jogo, mas de resto muitas das figuras aparecem lá do cinema. A partir de agora, o jogo do poderoso chefão. A partir de agora, o jogo é um bom para você fazer um serviço para mim. Até que dia, accepte isso como um herói. Don Koyong. Como é? Aqui é uma semana. Boa semana, não é? Sim, alguns passos altos. Eu vou celebrar ontem, levando a Serafina para o clube Continental. Oi, garoto. Onde está meu garoto? Ele está jogando handball no alho todo dia. Eu pensava que o brilho ia me levar. Meu irmão está olhando para ele hoje. Boa. Oh, meu Deus. Meu garoto. Oh, Deus. Estou muito ruim com a sua bancaira. A introdução do jogo aqui. A gente vai dar uma surra em alguns personagens. O jogo tem uma espécie de dois tutoriais. Esse aqui. Que é mais... Tem o foco mais na história. E o próximo. Onde a gente já vai estar controlando o nosso personagem principal. Eu não vou te dar de volta para isso. Eu vou te dar de volta para isso. Gameplay de pancadaria aqui é bem legal. Porque você bate com o analógico direito. Então, aqui ó. Segurei o cara. Analógico direito para trás, para frente. Você faz o movimento do braço. É divertido. É legal. E tem muitas mecânicas. Você consegue, ó. Levantar ele. Vou levantar e vou atirar ele lá para trás, ó. Isso é legal. Morreu. O combate aqui é bem legal. Na época eu me divertia bastante. Desculpa, Johnny. É apenas o negócio. Dê pra eles. Para casa. Nada para? PAPA? PAPA? E assim começa a nossa participação. Tava mencionando que a gente tem um personagem que é específico pro jogo, que é esse aí. A gente é o filho daquele cara que morreu ali, da padaria. A gente pode criar aqui, customizar o nosso personagem. Vamos dar uma customização breve, uns 5 minutos é o suficiente. Ele não fica muito diferente disso aqui não, tá? Também a gente tá na época do Playstation 2, então... É claro que a gente consegue dar uma modificada aqui em uma outra coisa, mas... Ele não fica muito diferente disso aqui não. Os tipos de cabelo. Gostei desse aqui. Aqui o comprimento. Vamos deixar o cabelo mais escuro. Dá pra botar um... Vamos botar um bigodão aqui pra botar a respeito. Sobrancelha, vamos deixar a primeira. Os olhos, acho que não tem muito que a gente possa mudar. Nariz, boca, aqui tá tudo legal. Uma coisa que nós podemos fazer, antes de avançar, é entrar aqui no Tailor Shop, que diz respeito às roupas. A gente não tem muito dinheiro, que a gente só jogou a introdução. Porém, algumas das roupas já vêm disponíveis aqui pra nós, caso a gente queira. Vou pegar essa aqui. Vou deixar numa cor mais escura. Aqui, meio acinzentado. Depois sim, depois a gente vai poder colocar outros tipos aqui de trajes mais... De caras mais importantes da máfia. Mas no início do jogo, né? A gente tá chegando agora na fila do pão aqui. Não tem muito o que colocar. Não tem como colocar chapéu, não tem como colocar óculos. Então é isso. Juntar-se à família. O nome do personagem padrão é Aldo. Vamos deixar Aldo aqui. Done. Começa o jogo. O preço da lealdade. Nenhum siciliano pode recusar um pedido no dia de casamento da sua filha. Ali embaixo diz, quem tá ilustrado na foto, é o Dom Corleone. Dom Vito Corleone, o chefe da casa Corleone. Dom Corleone, eu estou honrado e agradecido por que você me convidou para a sua casa. Serafina. É muito tempo que você vinha aqui. O que você está acontecendo? Deus do Pai. Meu marido sempre estava loja com você. Ele morreu por essa lojalidade. Eu não me esqueci, nem o perdão que você sofreu. Você nunca queria por nada? Eu sempre me lembro de você. Padrino. Padrino, me desculpe. É só que eu estou tão preocupado por meu filho. Ele está caindo com alguns bons homens. Fools. Ele está em problemas. E... Por favor... Ele precisa de sua ajuda. Godfather. E eu espero que seu filho seu filho seja um filho masculino. Obrigado, Luka. Meu amigo mais valido. Dom Corleone. Eu vou deixar você agora porque eu sei que você está ocupado. Obrigado. Uma coisa mais, meu amigo. Eu preciso que você encontre alguém para mim. Eu sou o líder da ganga. E você entende o que eu digo que você entende. Fique em baixo, punk. Pegue seus caminhos. Meu nome é Luka Brazzi. Eu estou procurando para você. Agora é a introdução. Essa aqui é a missão realmente só de treinamento ali de combate. Nós estamos com o nosso personagem. O Dom Corleone enviou o Luka Brazzi. Para que recuperasse. Ou conseguisse nos trazer para um caminho bom. Porque a nossa mãe estava preocupada. Com que a gente estivesse andando com maus elementos. E etc. Uma coisa que vocês vão perceber. Não apenas nessa missão aqui. A gente está segurando ele. Está tudo certo. É que as luzes de veículos. Isso é um bug aqui particularmente do emulador. Eu não me lembro disso acontecendo no... No Playstation 2. A gente tem que derrubar ele aqui para depois poder erguer. Agora sim. Vamos erguer. As luzes dos veículos por vezes atravessam as paredes. Não é algo tão grave. Mas talvez chame a atenção em algumas partes aqui do nosso vídeo. Como agora. Ali no fundo tem umas luzes atravessando. Como se fosse um negócio meio alienígena ali. Mas isso é... São veículos que tem do outro lado. Principalmente... Principalmente durante a noite. Isso vai aparecer aqui. Então, garoto. Você e eu. Nós temos um negócio. Vem pensar em um lugar. Eu estava procurando por você por um tempo. Você não acha que vamos ficar bem perto. Você vai precisar de uma mapa. Ajuda você encontrar o caminho. Aqui a gente recebeu um mapa do Luca Brasi. Ele vai abrir o portãozinho. E finalmente a gente vai ter acesso ao mundo livre. Sempre o ponto X ali em azul. Destaca onde nós devemos ir na sequência. Como eu tinha mencionado. Muitas atividades estão disponíveis aqui. Você pode tomar negócios das máfias inimigas. Lojas, estabelecimentos. Pode comprar armas. De comerciantes ilegais nas ruas. Subornar policiais. Etcetera. Etcetera. Que é a nossa safe house. Safe house. A gente pode salvar o jogo. Recuperar vida. Buscar algumas armas brancas. Salvando o jogo no memory card. Sempre é nostalgia quando a gente vê essa telinha aqui do memory card. A gente tem, eu falei de armas brancas, né? Ali na esquerda tem disponibilidade de um taco de beisebol. Vou pegar ele. Respect level. A gente evolui o nosso personagem através disso. E essa é a tela de conclusão da missão. Ali foi só uma introdução mesmo. Uma missão introdutória. Aqui sempre me chamava a atenção. Isso aqui tá fechado ainda. Depois quando estiver aberto eu quero mostrar o que tem dentro dessa salinha. Agora ainda tá fechado. Vamos atender o telefone. Outra missão de treinamento. The Enforcer. A gente vai aqui pegar o primeiro estabelecimento de uma máfia rival e subornar um policial. Hey, kid. A gente vai ter que se inscreveu. A gente vai ter que ver. A gente vai ter que ver. A gente vai ter que ver. O que a gente vai fazer agora, vamos falar primeiro com o Luca Brasi, mas o que nós vamos fazer agora pode ser feito em qualquer outro momento a partir do mundo aberto. A associação vai um longo caminho, entendi, e se o cara não parece que ele vai cair, então você lembra-lhe de porquê ele precisa de proteção no primeiro lugar, tenta encarar a pressão, mas não vá muito longe, um homem que puxar seus limites pode ser perigoso, capricho? Num mundo aberto, esse aqui é um dos estabelecimentos Tatalya, que é parte do açougue, lá atrás no mapa tem outro marcado ali no minimapa, e pra tomar um estabelecimento a gente tem esse sistema de pressão que é muito divertido. Na partezinha verde onde a gente consegue extrair a maior quantidade de dinheiro desse estabelecimento, a gente pressionando, no caso aqui, o Emílio Brunetti, que é o gerente, e se chegar até o vermelho, se você pressionar demais o cara, você perde a possibilidade de conseguir o estabelecimento. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer aqui é ameaçar ele, bater nele, enfim. Aí, já está, a gente ganha um bônus, e aperta triângulo pra finalizar. Aqui está o que a gente vai ganhar todas as semanas, 580 dólares. Abrimos a porta de trás, vamos pegar um pouquinho de grana aqui, 95 dólares. Essa porta de trás mostra um estabelecimento clandestino. O Red Dead 2, por exemplo, tem isso também. Você vai perceber isso no Red Dead Redemption 2. Fora do nosso estabelecimento aqui principal, que é o açougue, existe um estabelecimento clandestino. Batendo os satális que estão aqui. A gente pegou uma pistola e apareceu também ali na tela que a gente liberou um novo tipo de execução. Isso acaba acontecendo todas as vezes que a gente faz uma execução nova aqui. A gente vai comprar a parte dele nesse estabelecimento clandestino agora. A gente consegue agora mais um pouco de grana semanal, 800 dólares. A polícia está na nossa cola, ou estava na nossa cola, está ali atrás. E eu não consigo estourar isso aqui. Eu preciso de uma dinamite, cara. Acho que ninguém tem dinamite ali ou alguém dropou? Tem, tem uma dinamite aqui, ó. Vamos estourar esse cofre. Isso aqui só é importante por 100%. Mas a gente vai fazer uma outra coisa aqui pra ganhar grana, depois poder comprar umas roupinhas. Também pra evoluir o nosso personagem aí, né? Isso é importante, a gente evolui dentro da máfia. Mecânica de suborno aos policiais. A gente estava sendo perseguido pela polícia e nós conseguimos subornar com um pouquinho de grana. Pra perder esse nível de procurado. Eu quero que você tenha o dinheiro. Sim. Você tem o dinheiro? Sim. Olha, eu disse que esse negócio era interessante, hein? Eu quero que você se encontre com um amigo de mim, Pauly Gato. Show ele isso. Então ele vai saber que você é um amigo de mim. Eu tenho que ir. Eu quero que o Pauly Gato. Luka. Luka envia o amor. Então, você é o Luka do novo amigo? Eu não sou o amigo de ninguém. Ei, faça uma brincadeira, por favor? Seja bem, seja bem, seja bem. Olha, Luka nos falou sobre você. Ele é só, ah, bostando seus braços, Pauly. Pauly, acha que ele é um comidão. Oi, Marti Malone. Ele é muito bom, mas... Meu amigos me chamam de Monk. Falei de conhecê-lo. Sim, ok, ok. Isso não é uma festa de futebol. Nós temos trabalho para fazer. Agora, me acompanhe. É um lado da frente. A filha daquilada acabou de sair do hospital. Ela foi derrubada muito bem por alguns punks. Nós temos que ir com esses caras? Não, eles estão em ordem. Eles derrubada muito bem. Então, se mantém o seu cuidado. Eu vou mostrar o que você faz. Não faça o Luka uma mentira. Ele disse que você não teria nenhum problema com esses dois degenerados. ou menos. A gente tem que andar agachado aqui para não fazer tanto barulho. Vocês devem ter visto também que... Nós customizamos o nosso personagem. Compramos óculos, compramos uma camisa nova. A gente tem que bater nesses caras aqui. A gente tem que bater nesses caras aqui. A gente tem que bater nesses caras aqui. Oh, porra. Corra! Stop! Por favor! Não tem que bater nesses caras aqui. A gente tem que bater nesses caras aqui. Ela é só um droga. Nós estávamos apenas fazendo um pouco divertido. Desculpe O jogo quer que a gente lance ele contra objetos aqui na... nesse cemitério Bem, bem, bem. Parece que não há ninguém em casa nesta parte Não, ele está aqui. Talvez ele possa usar alguma companhia Por favor, eu não vou fazer isso de novo Nós sabemos que você não vai fazer isso de novo Você deveria aprender a tratar os jogos um pouco mais Com um respeito Agora é muito tarde Boa noite, caro Vamos, isso é suficiente Luka foi certo, você tem bols Você fez bem, só como ele disse Agora, sai daqui Ele está esperando para você na bower Ainda em missões introdutórias Essa aqui se chama Dormindo com os Peixes Que é uma frase bem famosa do filme A gente vai aprender a atirar Tutorial ainda Isso não é uma arma como os seus jovens Mas isso vai fazer o trabalho Vamos, vamos ver o que você pode fazer Ei, obrigado É uma coisa forte Isso é uma coisa Não é uma coisa forte Não é uma coisa forte Então, você tem que procurar um arm Ou um pedaço Veja? Aprender rápido, cara Ok, cara O que é um cara difícil Pegue ele abaixo Isso é o caminho Ben, agora Vamos trabalhar no seu reino Aqui atrás, deixa eu ver se eu consigo fazer no meio da missão Pra mostrar É, não, a gente não consegue Mas tem um vendedor De armas clandestino Aquele simbolozinho ali De cartas, meio que um losango preto Simboliza esse Vendedor de armas clandestino Legal é que alguns desses Vendedores clandestinos, às vezes, são uma armadilha Você vai comprar a arma pra Pra deles, né A arma deles, no caso E eles prepararam uma armadilha pra você Aí vem a outra máfia tentando te matar É bem, é legal O universo aqui em geral é muito legal O cara, desse jogo Eu quero que você conhece o que ele tem Com as figurinas, sabe? Vá para os detalhs E fazê-los E você não tem a ver com a família E você conhece o que você quer Don Corleone, eu estou honrado por ser pedido para levar essa tarefa para você, eu não vou falhar, obrigado Don Corleone Aqui o Luca Bradzi, que é o nosso mentor, que estava nos ensinando, desde o início da outra missão, ele vai se encontrar a pedido do Don Corleone com o Soloso, tentando selar a paz Tentando buscar uma espécie de acordo aqui, juntamente a esse outro personagem There's an alley over there where you can keep an eye on the meeting, but if anything happens, you get out of there fast and find Mark Eu entendo que não se é contento mais com a família Corleone, capaz que vou a cambiar, que vou a metter com mim Posso desordem sonnebom 50 mili dolari, do princípio Va bene D'accordo, va bene Grazie A gente tem que matar agora o assassino do Luca Tem um inimigo ali, ó, nos esperando Calma aí Ganhamos... Estamos ganhando, né, outros tipos de execuções aqui Vendetta Me lembro do GTA 3 É um nível de... É um nível de rivalidade que você vai ter com algumas máfias específicas Vamos cuidar, que tem alguns inimigos ali ainda, hein Ele ali não morreu Tentar sempre acertar um headshot, né, porque aí a morte não acerta Aqui eu não consigo tomar cobertura por causa da porta Morreu o assassino Só que tem mais uns caras ali na frente A gente tem que chegar até a safe house Oi Sempre que a gente evolui de nível, como a gente evoluiu agora A gente tem a possibilidade de, no menu de pause Gastar esses pontos É, no nosso personagem, né Pro nosso personagem ficar mais forte também Agora a gente tem esse tempo ali de 2 minutos e 30 Pra chegar até a safe house dos Corleone Marcada com o X azul Enquanto isso a gente tá sendo perseguido pela polícia, né A estrelinha ali da polícia tá na nossa cola Caraca, a polícia é implacável, velho Eu não me lembrava da polícia ser tão implacável assim Deixa eu só ver no mapa aqui como é que a gente pode fazer Acho que o nosso caminho é esse mesmo A gente pega aqui e depois vai se dirigindo lá pra baixo Talvez eu tenha que até trocar de carro Porque esse meu carro aqui já tá saindo fumaça, tudo A polícia é implacável no sentido de que Ela não para de vir, cara Sumiu um carro e já aparece outro E sobre safe house, não é a safe house aqui dos Corleone Mas é a nossa safe house Safe house dos Corleone fica em outro lugar Safe house dos Corleone é onde tá o Vito Onde vai tá todo mundo lá, né Onde vai tá a família Corleone Chegamos A gente perdeu a polícia no meio do caminho Apesar eles terem tocado o terror, né, gente Finalzinho a gente perdeu ali a estrela que tava marcada Yeah, hello Monk Yeah Monk, something terrible's happened Hey, not on the telephone, kid All right, I'll meet you When? Barbershop on Mods Street I'll meet you down there this afternoon But... I can't make it sooner Just keep your mouth shut, all right? I'll see you later Hey, mister Monk Malone You know him? I'm supposed to meet him here Hey, relax He went outside for a few He'll be back Take a seat Keep the car running It's a work day Keep your mind on the job Hey, Francis Marty Over here Hey, sis How you doing? How's the old man? Good Most days He's tired Respecto, Fredo I'm gonna buy some fruit Okay, Papa Not a chance What's up? Monk Thank God Luca's dead Luca? Thank you very much You're very kind Merry Christmas I'm calling the ambulance, Monk No You'll be okay Frankie My sister She's out there Make sure she's okay Okay Come on Let's go 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 Deu Todos morreram, tem um cara lá com a Frank Tudo certo Sistema de tiro aqui do jogo é bom Tô um pouco desabituado Porque faz muitos anos que eu joguei esse jogo pela última vez Mas Quase que a gente morreu pro cara de metralhador ali atrás Deu certo Mirar, acertar headshot não é tão difícil É, eu acho que Eu conheço pior do que ele Você é o Franky, certo? Minha irmã Sim, por que? Ele foi derrotado Oh, Deus O que aconteceu? Foi um golpe Eu acho que o Don está morto Ei Você tem que me ajudar a pegar meu papo para o hospital Começa lá Eu vou seguir a ambulância A gente tem que seguir a ambulância Que se manter próximo dela Sem destruir o nosso carro Sem perder ela de vista Sem deixar essa barrinha da vida do Don Do Don Vito Corleone e esvaziar O caminho aqui é praticamente uma terceira guerra mundial Ainda bem que tem checkpoint Eu falei uma vez Agora eu estou de volta E nós estamos aqui dentro do carro Acompanhados do Fredo Que é um dos melhores personagens dos filmes Principalmente do segundo E o maluco me trancou aqui, cara Desgraçado Carro me fechou Carro me fechou O carregamento ali das partes que tem na frente Dos prédios Tudo mais Isso é natural No Playstation 2 Eu me lembro que era assim também Jogava lá no Play 2 E era algo que me incomodava Às vezes você acessava Novas ruas Novos ambientes E só depois que as construções Tudo ia aparecer É algo próprio do Play 2 O emulador não tem O que fazer muito com isso Chegamos aqui Mas foi custoso Tiroteio pesado O que foi? O que foi? O que foi? Galapá A gente consegue pegar dinheiro, munição Calma aí, calma aí Guardar a arma A gente tem que interrogar essa figura aqui Botar bastante pressão nele E agora a gente interroga E o Fredo covarde, né cara, se escondendo O Don tá aqui dentro e a gente tem que levar ele até o hospital Segue a barra dele andando Espero que a gente não seja perseguido nesse momento, né Que seja só chegar dirigindo até lá A vida dele tá abaixo O personagem que a gente interrogou dos Tatalya Diz que tudo isso aqui foi armado pelo Soloso Que é aquele cara que matou O nosso aliado na missão Dormindo com os peixes Help! We need some help here Let's get some help over here Hey Fredo, what the hell happened? Sonny, Sonny, I... Pop, God damn it Back the way, back the way, back the way Back the way, back the way Let's go, let's go, let's go, let's go What's this guy, watching a movie? Get him out of here Freedom, get your ass over here Hey kid, don't mind, Sonny It's just that, seeing his pop like that So what happened out there? We got trapped on the bridge Guy there says something about Soloso And your consigliere Consigliere? Tom, what else did he say, kid? This is important What else? He said they were in an old diner in Brooklyn Christ I hope Tom is okay He's not the fighting type We'll take it from here, kid Head on over to the compound A gente chegou aqui pra continuar com a história principal Na casa dos Corleone Pela primeira vez e finalmente vindo aqui Tem os nossos seguranças que protegem No Play 2 eu usava bastante esses seguranças Pra trazer a polícia pra cá Pra trazer algum tipo de perseguição Eles realmente te ajudam Eles começam a atirar, é bem legal Ali na marca azul começa a missão Primeiro vamos conversar com esse personagem Só um diálogo que a gente pode ter Ele disse que vai sentir saudade de Luca Brasi Uma vez ele matou um dos membros da família Corleone Por ter trazido uma reputação ruim O Tom Hagen que é o advogado da família Ele tá capturado pelo Soloso Ele é um refém do Soloso E aqui tá o Tom Hagen Let me speak plainly A gente ganhou agora um papel dentro da família Pra tentar trazer o balanço de volta a ela Controlar a rua Enfim, quem tá falando com a gente Que era o advogado, né? O Tom Hagen O Tom Hagen não tem um laço familiar direto Com a galera aqui Mas ele é como se fosse um filho pro Don Corleone A gente ganhou mais XP Ganhamos um pouco de dinheiro E agora a gente é o Enforcer Como os promovidos Clemenza quer falar com a gente No Falconite Por que eu tô perdido? Por aqui que é a porta pra gente sair Como você tá fazendo, filho? Tive um trabalho pra você Você está interessado? Qualquer coisa para a família Nós temos um problema Com o cara do Talia Wise Mikey Saleri Ele está ficando por aí Aquele alvo que você ganhou para nós Take-o Aqui a gente tem uma missão De espécie de alvo Que a gente tem que pegar Hit List Uma lista de alvos Nós temos que acabar com o Mikey Saleri Se a gente matar ele Usando o combate de mãos Combate corpo a corpo A gente ganha 2.500 dólares Se matar normal, 500 dólares Esse cara que nos passou aqui a missão Ele é famoso também na história Eu não me lembro o nome dele Sony Sony é maluco Esse diálogo com o Sony aqui O personagem também embarcante Do primeiro filme É apenas introdutório As mecânicas de caminhões Aqui no jogo Esses caminhões Eles podem ter itens Pra Enfim Pra gente Ali pra família E basta a gente atacar os caminhões Pra conseguir esses itens Eu vou voltar pra Little Italy Meu Deus Se eu dei no meio da placa Voltar pra Little Italy E antes da missão principal Com o Clemenza Que é uma figura forte Dentro da família A gente vai primeiro Matar O açougueiro Lá que foi um pedido Dessa hit list Que nós tínhamos Eu não me recordo O nome do personagem Que passou esse alvo Do açougueiro Mas ele Ele aparece Em um dos filmes também Acho que é o primeiro filme Vamos matar ele Na mão No corpo a corpo Eita Ele tá onde? Calma aí Eu acho que ele não tá aqui não Ele tá lá atrás no beco Vamos dar uma procurada Calma aí É ele aqui? Não Não tem ninguém ali não Deixa eu ver Acho que ele tá no beco ali Ele tá no beco Missão principal É a marca azul Esse X amarelo É onde tá o nosso alvo Caraca Na verdade não é o açougueiro Esse aqui é o Mike Salary É um cara dos Tatalha Vejam ali Que do lado do símbolo Dos Tatalha Existem Duas marcações de insínia Então Aquele símbolozinho ali Da insínia Significa que ele é um cara Meio importante Assim pros Tatalha Vamos executar ele Calma aí Pescozinho Morreu Matamos o Mike Salary Ganhamos respeito E um pouco mais de grana E um pouco de vendetta Também contra os Tatalha Vendetta Lembrando é a nossa rivalidade Por exemplo Se a gente passar perto De um Tatalha Provavelmente ele já vai Descer a porrada Já vai sair atirando na gente Eu cheguei a comparar isso Com um jogo de Playstation 1 Que é o GTA 2 Que também tem Esse nível de vendetta De rivalidade Com cada uma das máfias Vamos encontrar o Clemens Aqui agora A gente tá com bastante grana Quando tiver uma pausa Aqui eu vou comprar Mais roupas Pro meu personagem Onde está Onde está Onde está Onde está Onde está Onde está Por que não Você vai para o hospital Em Little Italy E guarda um cuidado E guarda um Onde está Você acha que vai ser Onde está Onde está Onde está Onde está Onde está Mas eles não Nossos E eu não confio Eles Você parece que Você quer falar Com eu Eu sei O segredo Descrito Poder Você pode A lot De Interesse Eu estou Interesse Novamente, informações sobre os caminhões aqui. Tá falando sobre as famílias rivais. Você tem um negócio e você é um homem morto. O Salazzo pode fazer outra tentativa sobre a vida do Don. Ele precisa de proteção. Mas se a gente atacar primeiro, ninguém aqui é sangue de barata. Eles vão vir pra cima. O objetivo da missão é ir até o hospital e proteger o Don Corleone agora. A bolinha amarela que tá lá do outro lado é pra gente pegar outro contrato de assassinato. A gente não vai focar nisso aqui no vídeo. Nosso objetivo são apenas as missões principais. Então, vamos lá pro hospital proteger o Vito Corleone. Intensive Care Bom dia. 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 Eu estou aqui para ver a Mari. Escucha. Bem, obrigado. Eu não me odio mais do jogo do Degas do Mundo. mas eu aprecio o que você fez. Acho que melhor eu entrar. Ei! Sim? Eu estava pensando, talvez nós devemos... Não, não. Nós realmente não devemos. Mas nós vamos. Ei, não há armas dentro. Passa-o. Sem problema. Você sabe onde o Monk Malone está? Você quer dizer que o Monk Malone está lá? Ele está lá, no segundo floor. Você vai voltar tudo quando você sai. Bem, bem. Você é meu tipo de nurse. Então você decidiu vir a procurar meu pequeno irmão, depois de tudo. Não vai ter perdido pelo mundo. Obrigado. Ele está começando a parecer como seu próprio próprio, certo? O que foi isso? Veja o que o som foi. É hora de morrer, Don Corleone. Don Corleone, sai. Você não pode esconder para sempre. Bastardos. O que é a próxima? A gente teve que matar ele na mão aqui, porque não tínhamos mais armas, né? A gente teve que matar ele na mão aqui, porque não tínhamos mais armas, né? Eu estou aqui para me ajudar. Clemenza me enviou. O que aconteceu com a polícia? Os guardados? Eu não sei, mas eu tenho uma ideia. Eu vou pegar a nurse para mover meu pai para outra sala. Mas você tem que pegar sua filha fora daqui. Estou aqui. Há um caminho para fora da sala. Vá encontrar o Tom Hagen. Diga-lhe o que está acontecendo. E deixe-se de fora da porta. Eles podem estar lá já. Não tem que ficar de olho, porque tem inimigos aqui em vários lugares. Vamos lá. Eu levei um, acabei levando um tiro ali de raspão agora Minha vida tá um pouquinho mais baixa Esse sistema de cobertura eu acho muito legal, cara A gente tem que calcular o tempo, ó Ó, ele se escondeu, desgraçado Acertei esse aqui na... É que eu quero pegar o outro, calma aí Ai, parece maluco Morreu, morreu, ainda não morreu Eu vou sair aqui e matar ele logo Calma aí Ele tirou a minha pistola porque eu tô sem munição, que legal Peguei um pouquinho mais, eu tenho quatro tiros só Vou matar esse aqui Falta outro, eu tenho pouca munição, hein Esse aqui morreu também Deixa outro aparecer Aí Eu perdi muita munição antes Por causa daquele bendito cara que tava... Tava se escondendo Eu comecei a disparar... Sem parar ali Aí deu no que deu, né Minha vida tá cheia Tomei ali um... Um frasco de vida Um cara entrou aqui, hein Morreram todos Show de bola Só que no... No Play 2 eu me lembro de morrer bastante aqui, cara Nessa missão Não é tão difícil assim, mas a gente tomou um outro tiro A Frank nos agradeceu por ajudar ela Só que ela quer que a gente vá ver o Michael Nosso objetivo inicial aqui no hospital Era justamente proteger o Don Corleone, né O nosso personagem, principalmente pra essa questão De ter um interesse na Frank Acabou indo querer ver como é que tava o Monk Lá no... No quarto dele E é onde estourou tudo aqui Vamos ver se o Don Corleone ainda tá vivo, né A gente tem que subir lá até o segundo andar Ah, tem inimigos ainda Nossa mãe Show Uma coisa que a gente tem que se lembrar É de pegar as munições dos corpos Isso aqui vai evitar que a gente também fique sem tiros, né Sem... Sem cartucho aí nas nossas armas Peguei uma Shotgun Opa, esse aqui é o Michael Eu já ia atirar no cara Segue-me Nós temos que cobrir a entrada da frente O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que você está fazendo aqui? O que o Turc está pagando para o meu pai, Capitão? Peguei ele. Peguei ele. Peguei ele. Peguei ele. Peguei ele. Peguei ele. Tolde eu não se envolvete, não era? Eu sou o advogado da Corleone. Esses homens são detectives privados para proteger Vito Corleone. Se você confere, você tem que aparecer antes de um juiz no dia para mostrar a causa. Nós conseguimos proteger o Don Corleone, mas a polícia prendeu o Michael e começou a bater nele. Quem veio ali é o Tom Hagen, que disse que a gente era detetives contratados para proteger o Don Corleone. Então, se a polícia continuasse intervindo, ela seria processada por isso. Eu tenho que dar meu respeito ao meu pai. Ei, garoto. Aqui está o ticket alto na cidade. Então, vá lá. Todo mundo que é qualquer um pode entrar. Talvez você possa fazer alguns contatos. Parece bom. A festa está na Rosa. Você conhece a Rosa? Ela trabalha uma pequena operação. É ótima para a festa, sabe o que eu quero dizer? A gente tem que ir até a Rosa. Ela está dando uma festa. O Clemenza disse que o lugar da Rosa... Eu acho que eu me lembro onde é. É muito bom para festas. Se é que a gente entende o que ele quer dizer. Eu mudei o visual do meu personagem. Vocês devem ter visto ali. Cortei o cabelo dele. Coloquei uma roupa nova. Até porque a gente estava com bastante dinheiro. Então, eu gastei ali em torno de uns 5 mil nisso. Esse lugar onde o Clemenza estava nos esperando. É um lugar que eu tomei para a família Cordeone. Normalmente, ele é dos Tatalha. Mas a gente pegou para a família Cordeone ali. Antes de jogar a missão. Vamos entrar por aqui. O Cordeone está lá. Vá e aproveite. Monk está subindo as escadas. Uma coisa que a gente pode fazer aqui é quebrar. Quebrar o caixa registrador. A gente ganha algum dinheiro ali. A gente ganha 90 dólares. Descobrimos aqui o novo lugar. Que é esse lugar da Rosa. Ele é controlado pela... Família Strach. As flores. E em cima pela família Cunnel. Esse é o Monk. Vamos conversar com esse personagem aqui antes. Eu estou ocupado. Sai daqui. Mandou a gente embora. Vamos falar com o Monk agora. Eu acho que você vai tratar com as mulheres reales. Ei... Você me desculpa, bebê? Ei, filho. Eu estou assumindo que você pode ver. Eu estou ocupado. Veja encontrar sua própria partida. Eu estou ocupado. Esse é o Sony. A gente conversou com os três personagens. O objetivo foi completo. O Sony também mandou a gente andar. Ele está ocupado. 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 Bem, bem, bem. Quem temos aqui, hein? Um monte de celebridades, não é? Nós vamos ver sobre isso. Nós estamos aqui, caralho. Eu acho que eu preciso levar você para... ...interrogação. como umafits. Que sonho de bela. Algo deve ter feito. Que lindo! Qual seu nome? O Sarge ama o que ele quer. Traga onde você está. O que você bota, vai chegar em ela. Será que eu posso bater nele? Eu acho que sim. Dane-se Tocamos o cara lá pra baixo Tem policiais em todos os lugares aqui Vocês viram ali que o policial corrupto Aquele chegou, começou a tentar Prender a gente, levou a Rosa Subornando ele Um pouco de dinheiro não machuca Beleza Se eu, eu cheguei ali Apertei triângulo porque eu achei que era pra gente conversar Mas se eu pudesse Se eu pudesse Matar ele, eu matava pra economizar dinheiro A gente vai enforcar ele aqui Essa execução É execução por estrangulamento Ela não faz barulho E aquele tempo que começou a ser contado É o tempo de alerta da polícia Ó, ele me viu Vamos estrangular mais um Isso aqui a gente faz pressionando o L3 e o R3 ao mesmo tempo É uma mecânica bem legal Eu tinha esquecido dela Da época do Playstation 2 E com o bolinho aqui a gente se agacha, né? Aqui não tem nenhum policial É só essa figura ali na frente Vou pegar ali por trás Depois a gente entra na portinha Porta foi aberta Eu não sei se a gente precisa usar arma aqui Se eu puder não usar arma pra economizar munição, eu vou fazer isso. Ali tá o nosso amigo, ó, que a gente tá indo a trazer. Falar com a Rosa primeiro. É pra acabar com ele e fazer com que isso pareça um acidente. O que? Você de novo, punk. Você vai morrer por isso. Você não sabe, seu maldito. Ele estava morto. Ele estava morto. Ele foi morto. Ele foi um acidente. Ele foi morto. 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 Não se esqueça o canali. Sim, sim, sim. Ei, se o outro lado. O Sonny está funcionando. Ele está pensando em ir para as matrasas. Nós temos que encontrar um lugar lá no lado esquerdo. Você conhece algum lugar lá no lado esquerdo? Sim, eu pensei sobre isso. Então pensei sobre isso enquanto você está dirigindo. Vamos lá, nós temos esse restaurante. Ei, Pauli, você ouve o que minha esposa disse. Vamos lá e me faça um canoli. Então, o que? Eu sou o cara doceiro agora? Pauli está indo agora hoje. Mas tem essa coisa que nós temos que limpar primeiro. Um bar ao redor que a Tathalia tem. Eu preciso de você ir para cima e pegar as armas e o dinamite que eu coloquei lá. Mas antes de acabar com ele, a gente vai ter que ir em um bar que os Tathalias dominam. E pegar a dinamite e armamento que eles têm em cima, na parte de cima. Ok, mas não está atingindo comigo, ok? Essa é a sua última notificação. Pega-se ou morre! Pegamos a dinamite. Por favor, deixe-me alone! Aqui tem mais umas arminhas. O que o Clemenza falou que isso aqui era dominado pelos Tathalias? Ah, tá, porque os Tathalias estão ali, ó. Tá, eu não vou atirar em ninguém. Vou voltar ao Clemenza. Vai que a gente falha a missão, né? Causando confusão aqui. Deixe os Tathalias ali. Beleza, nós seguiremos aqui o Clemenza para plantar dinamite no segundo andar. Enquanto isso, ele e o Polly vão cuidar para a gente tomar essa operação. O bar do Tathalias está aqui na esquerda, ó. Por isso que eu confundi. Ali atrás é nosso, dos Corleone, mas o Tathalias está aqui agora. Nesse... Nessa esquina. Poligato, obviamente. Ele não sabe que vai morrer, né? É explodir o bar e sair vivo. É só isso. Onde é que vai os mafios? Eu cheguei Eu cheguei ali em cima, galera Vocês não tem ideia da quantidade de gente que tem lá Vamos com calma aqui Por enquanto ninguém Fábio Barata Morreu como uma barata Oi, piadinha boa Tá com uma metralhadora Aqui, aqui que eu fui fuzilado antes Deixa eu matar ele Minha mira tá excelente Errei três tiros ali de besteira Deixa eu ver se eu consigo acertar a cabeça dele Quando ele aparecer Morreu, falta só mais um Aí, boa Cara, o tiroteio do Steven é muito bom, velho Ainda mais se você considerar a época Óbvio que hoje em dia Playstation 4, Playstation 5 Tem jogos melhores do que esses em termos de tiro, né Mas, caramba É muito bom, velho Muito bom Mirar, acertar tiro na cabeça A coisa funciona aqui, tá ligado? Agora sim a gente tem que correr Porque a bomba tá armada I'm not calling a bomba I'm not calling a bomba I'm calling a bomba I'm calling a bomba You'll call a bomba Oh, shit! I'm calling a bomba Too hot in there for you, Pauly? What are you talking about? I was covering you Damn Ah, I knew you was good for something, Pauly You make my wife very happy Ha, 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 ha Pull over, will you? I gotta take a leak Impressionante I didn't do nothing Nosso cara é muito coitado, né Era só matar o Pauly Gato E ele deixou ele escapar Entrar aqui dentro Aqui, ó A gente tá cheio de inimigo Ó, o Pauly Gato saiu correndo Saiu correndo, deu um tiro Ele quase me matou na explosão Vamos com cuidado Eu vou dar um tiro Com a minha mira livre Pra explodir esse... Essa caixa Tem mais uma explosiva ali? Não, não Aqui sim Vamos explodir ela Eu tô explodindo antes de chegar Pra o Pauly Gato não Me pegar na surpresa, né Como foi no primeiro Canto Ali Ali tá ele Minha mira já tá mais ou menos na cabeça Só que agora saiu a mira Morreu Leave the gun Take the canola Agora nós vamos ter que fugir Da polícia Após ter matado o Pauly Gato Nesse... Nesse lugar em que a gente tava ali Vocês viram que tinha um simbolozinho de um losango preto E eu tinha mencionado que esse losango preto é de... É de vendedores clandestinos, né Nesse caso aqui Se eu não me engano, tá A gente poderia testar isso depois Esse vendedor clandestino é um dos que causam uma... Do que fazem, né Uma armadilha pra nós Se a gente for ali Tentar comprar dele Ele vai... Ele vai chamar máfias rivais contra a gente Isso acontece É assim mesmo O jogo tem disso A polícia tá me trancando aqui Alguns desses vendedores clandestinos Eles propõem... Propõem essas... Pegadinhas, né E... Nessa missão Tem uma referência importantíssima Que aparece ali Que é... Take the Cannoli Take the Cannoli Deixa eu ver se é por trás ou pela frente Eu acho que a gente consegue chegar pelo beco aqui atrás Take the Cannoli É uma referência Aqui do filme do Poderoso Chefão Depois aparece nos troféus do GTA Vice City Um dos troféus mais difíceis Inclusive lá do GTA Vice City Sai daqui Take the Cannoli Eu não mostrei ainda no vídeo Como funciona a árvore de habilidades Então a gente tem dois pontos pra gastar Eu tô comprando bastante em shooting E em melhoria de vida Eu vou comprar em conhecimento da rua Isso aqui faz com que a gente tenha Menos possibilidade de ser perseguido pela polícia De vendeta frente às outras gangues Aqui, ó Por exemplo A gente vai ter mais dinamite e mais molotovs Comprar mais um ponto E vou botar o outro Segundo e último ponto aqui Em tiroteio Shooting É isso Esse aqui era o apartamento do Poli Gato Que agora é nosso Passa a ser a nossa segunda safe house aqui no jogo Hey, eu tenho algumas notícias importantes para você Clemenza me pediu para você ir lá e encontrar Tom Hagen No meio do Compound Ok? Agora vamos pegar esse bebê, hein? O que eu preciso fazer? Ele não disse Fica para uma bebê Eu preciso falar com você Bom, o que quer que a gente fique com ele aqui Para beber Para tomar alguma coisa Só que eu não sei se Se é só uma fala Se não se tem realmente alguma coisa Que a gente possa fazer Ei, amor Como eu quero perguntar O que você está acontecendo com você Com minha irmã? Nada de seu negócio Eu não vou perguntar você A gente não vai perguntar sobre a Crazy Jane, ou eu? Certo De qualquer forma Ela está perguntando sobre você Deus sabe porquê O que está se passando entre você e a minha irmã? E o nosso personagem não quis dar muita conversa, não Ele falou Eu não fico perguntando sobre os seus interesses amorosos Esse aqui é o Trojan E a gente tem que voltar lá para a casa dos Corleone O Monk nos mandou ir para lá Eu vou mostrar o caminho todo Acho que a gente não foi muitas vezes Muitas vezes para lá Sem editar, né? Dessa vez vamos mandando até lá Para poder ver o caminho ali Como é que funciona A gente está editando as missões principais Umas atrás das outras Mas acho que é legal Por vezes a gente mostrar um pouco do mundo Aqui também do Poderoso Chefão Para chegar na casa dos Corleone Até bem isolado E isso Não dá para dizer que é uma regra Para 100% das outras famílias Mas a maioria delas Tem as suas mansões Aí tem as suas instalações Em lugares assim mais fechados Que é para dificultar que você consiga atacar lá, né? Que você consiga chegar para tomar Tomar controle delas Uma vez que a mansão das famílias é destruída O controle sobre essas famílias passa a ser seu A influência das famílias Ela é tomada Tanto pelos estabelecimentos Menores, assim que elas possam ter Quanto Pelas warehouses Que são os armazéns Um pouco maiores Mas principalmente pelas casas Aqui, olha o que eu estava falando É bem isoladão mesmo Lá no final que vai estar O que a gente procura 100% das vezes você chegar aqui e começa a tocar a música tema do Poderoso Chefão Seria até aí, sei lá, a música da família Corleone, né? Horseplay Jack Volts está fazendo chantagem Com o afiliado de Dom Vito O famoso cantor Johnny Fontaine O Tom Hagen, que é o advogado É enviado para lidar com o Volts Fazer uma oferta Que ele não possa recusar Offer he can't refuse Uma frase clássica Do Poderoso Chefão E essa missão aqui Que envolve cavalo Também é clássica lá dos filmes Vamos acompanhar A gente vai viajar para Hollywood Junto com o Tom Hagen agora Você não entende Johnny Fontaine nunca vai ter esse movimento E eu vou tirar ele do negócio E deixe-me contar para você Ela foi bonita Ela foi jovem Ela foi inocente Ela foi o maior pecado de ass Eu tive que ter o mundo E eu tive que ter o mundo Ela tirou tudo para me parecer ridículo Agora, você sai do diabo E se o Goomba Tira alguma coisa Você diz ele Eu não sou um líder Sim, eu ouvi essa história Obrigado por um café E uma noite muito agradável Se o carro pode me levar ao aeroporto Mr. Corleone É um homem que insistiu Em ouvir as coisas boas Immediatamente Nos precisamos seguir o Roku Que está aqui na nossa frente Sem sermos detectados Uma pena aqui É que, tudo bem Se inspira no filme, né, e tal Mas ele tem que fazer muito corridas as cenas E talvez não dê tempo De contextualizar tudo O que seria necessário Esse diretor, ele tem uma paixão Por cavalos Então ele cria cavalos E isso aqui acontece da mesma maneira no filme O Tom Hagen tenta Persuadir ele A colocar o A colocar o afiliado Do Don Corleone no filme Ele não quer colocar E a gente vai dar um jeito de convencer ele Através do cavalo O Roku falou isso agora Que ele considera muito o cavalo Agora, apesar do jogo ser meio corrido Nessa questão, assim, com relação ao filme Ele Traz aqui aos videogames Nesse jogo da EA Muito bem, cara Todas essas figuras O Tom Hagen que tá aqui É o Tom Hagen igualzinho do filme Voz Visual Corleone O Dom Vito, né Sony Fredo Pena que o Patino não tá aqui O Patino tem um jogo dele Que é do Scarface Dizem que é muito bom também Scarface, o mundo é seu Do Playstation 2 Um dia nós podemos trazer aqui No nosso canal Se você que tá assistindo esse vídeo Nesse momento Já jogou E curte o jogo Deixa um comentário aí Pra mim saber Porque eu nunca joguei Scarface Eu já joguei lá no Play 2 Mas Scarface não Você precisa encontrar um Pelo que os cartões Agora, não esse O Roku tá entrando ali Pra fazer o serviço Com o cavalo A gente vai ter que manter A segurança Enquanto o Roku Conclui O trabalho Bem simples Beleza Aqui ele tá nos mostrando Como funciona o garrote O garrote é pra enforcar Os caras por trás Aquilo que a gente queria utilizar Hoje mais cedo Mas a gente não conseguiu Pra um dos assassinatos Com o garrote A diferença aqui Comparando com aquela missão Fireworks Dos policiais Que a gente também teve Aqui no stealth É que você mata mais rápido Você consegue finalizar Mais rápido Não matar inocentes Ah, ali tem um policial Eu não sei se esses inocentes Tipo, mordomo Eles veem a gente Talvez eles vejam Mas não falem nada A gente tem que subir a escada Pra chegar no quarto Tem um guarda ali Não apenas esse jogo Fazer um trabalho Bem feito Com personagens Dando essa identidade Que eles tem no filme A mesma identidade aqui Mas também é Nessa parte de armas E tudo mais É muito maneiro O que ele tá carregando É muito pesado É ali no final do corredor O que você faz As windows O que você está fazendo Depois de noite? Estou ocupada Eu tenho coisas para fazer O guarda está tentando Seduzir ela Vamos ver se ele vira de costas Virou Vai morrer E nós chegamos Nosso objetivo Esperar pelo Roku Caraca Ele caminha muito devagar Ele tá fazendo Um stealth Mais conservador Parando mais Pior que a A empregada ali Não sei se ela não vai nos ver Não Sorte é nossa Você espera aqui Eu vou dar o bagagem Para o Sr. Wals Sorte é nossa A 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 Tom couldn't wait, but he said you should meet up with him in Midtown. Mr. Hagen, you wanted to see me? Relax, son. The Don regrets that he was unable to make it today. He's grateful to you for the many favors you've done for him and for the family. As a small token of gratitude, we'd like you to have this apartment with our compliments. Thank you, thank you. Tom, please tell Don Corleone how grateful Frankie and I are. When the two of you are done, hey, look at the place over. Come over to the compound. We've got this apartment here in Midtown. Show me when I get home tonight. A partir do Don Corleone e do Tom Hagen. Don Corleone se recuperou daquela vez que ele estava no hospital, que ele sofreu atentado, enfim. E nós estamos aqui agora com a Frankie. Vamos bater um papo com ela, que é a irmã do Monk. Esse apartamento é nosso, a nossa terceira safe house, pelo menos que a gente ganha da história. Existem outras safe house que a gente pode comprar aqui no jogo. A gente, ela disse, a gente pode ir com ela até o, enfim, é um clube aí que tem na cidade. Mas o jogo não marcou, não marcou esse clube, então a gente vai direto lá para o compound da família Corleone. Aqui eles estão mandando, de novo, a gente tomar controle das warehouses. E aqui a gente tem um alerta, que na casa Corleone, na mansão Corleone, está cheio dos cabeções. Todos os figurões da família estão por lá. Então isso é um pouco preocupante. O que que está acontecendo, nós vamos descobrir agora. O que está acontecendo? 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 Eu quero que alguém bom, e estou falando muito bom, para plantar essa arma. Eu não quero que meu irmão está saindo do meu trabalho com o seu cabelo com o cabelo de mão. O que está acontecendo? 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 O que está acontecendo de mim? O que está acontecendo? isso. Aqui tá cheio de... O bar é dos Barzini. O bar é dos Barzini. Mas, ó, cuidado. Deixa eu pegar ele. Calma aí, calma aí. Aí. O bar pertence aos Barzini, mas esses caras, eles são Tatalhas. Dá pra ver pela cor da roupa e pela Insínia. Os Tatalhas são a família mais fraca que tem aqui no jogo, mas são as que... com quem a gente mais combate, né? Os Barzini, eu diria que são os mais fortes. Eles são bem chatos, os Barzini. São os de verde. A gente tá interrogando ele. A gente quer usar o banheiro. Vamos bater ele contra a parede. Eu não consigo bater contra a parede. Vamos bater a cabeça dele, então. Quanto o cachote. Aí, já dá. Ele não tava querendo deixar a gente usar o banheiro. O banheiro tá ali, ó. Tem um Tatalha. Cara, eu não quero matar esse maluco, porque tem outro Tatalha lá, ó. Se eu matasse aquele ali, o que tava na janela ia me ver. Não tem problema, eu acho, a gente estourar um tiroteio, mas é melhor não, né? Vamos evitar. E tu não vai entender que eu sou um muito honro. Lo sei. E tu vai saber que, hey, aiutando a família Tatalha. Eu quero paz. Como se diz? O que eu quero, o que é mais importante do mim, é que eu tenho uma garantia. O que é mais importante do meu pai? O que garantia eu posso te dar, Mike? Eu sou o cumprido. Eu perdi a minha chance. Você pensa muito bem, filho. Eu não sou tão inteligente. O que eu quero é uma cruz. Eu tenho que ir ao banheiro. É tudo bem? Você tem que ir, você tem que ir. Meu fristão, ele está limpo. Não take muito tempo. Cabe a nós agora limpar a sujeira. Calma aí, calma aí, calma aí. Super Erf. Deixa eu entrar aqui na porta. Estava todo errado ali. Ué, cadê o Michael, velho? Ah, o Michael está lá atrás. Olha que loucura. Estou ignorando... Estou ignorando os inimigos aqui. Entrando no carro, show. Vambora. Pelo jeito, ali é desnecessário matar os inimigos. Vamos só ver para onde nós iremos. Eu acho que... Tá, não é o lugar da família Corleone. A gente vai ter que ir lá para o fim do mundo. Então... Caraca, é fim do mundo mesmo, velho. Bom, vamos ir pegando a esquerda, né? A esquerda, todavia, que depois a gente... A gente sobe. Beleza. O modelo facial de muitos personagens... Principalmente daqueles que são atores, né? Tipo, o Michael, por exemplo, não é o caso. É muito bom aqui. Considerando ser um jogo de Play 2, é muito bom mesmo. Existe também... Um remaster desse jogo aqui para Playstation 3. Eu até jogaria ele no Play 3, se não fosse a exigência... De que você tenha que ter um controle de Play 3 para jogar. E o meu controle de Play 3, ele não é original. Então, ele é meio ruim. Eu não consigo jogar com ele. Se eu pudesse jogar, por exemplo, com o DualShock 4, seria perfeito. Mas não dá. Esse fim de mundo, em que a gente vai levar o Michael aqui, é para as docas. Ele vai pegar um barco e vai para Sicília, na Itália. Ele vai meio que limpar a barra dele, né? Depois de ter cometido esses assassinatos, de figuras importantes aí da mafia e da polícia. Ele vai agora voltar para Sicília. E isso também é muito importante para o desenvolvimento da história aqui. O que ele aguenta de tiro é brincadeira, né? Caramba. Aqui que a gente vai deixar o Michael agora. E, uh... Obrigado, você está seguro. Eu não vou esquecer. Você pode contar nisso. O Sonny vai te ajudar até eu voltar. Eu acho que tem problema com direitos autorais. Mas são clipes do filme mesmo. A gente vai ter que encontrar o Tom Hagen no Falconite. Em Little Italy, é longe daqui. A gente vai editar de novo o caminho. Mas antes de olhar o primeiro filme do Poderoso Chefão. Eu conheci muito do que acontecia nele pelo jogo. Porque o jogo tem esses clipezinhos. Então era bem legal. É um bônus bacana que ele traz aqui. Você não vai dar uma oferta para se tornar um soldado. Um soldado, filho. Isso é o que é tudo. Você se tornou um homem feito. E parte da nossa família sempre. O Don himself pode até fazer a ceração. Ei, ei, não se preocupe, filho. Isso vai ser um pouco. Não há nada mais importante para um homem do que sua família. todo mundo. Os caras são irmãos. Os caras são irmãos. Os caras são irmãos. Os caras são irmãs. Por favor, se apresentem aos seus irmãos. Ei, isso é um... É um... Bom para você, filho. É feliz que você esteja aqui. Tem gente do mundo que se demandam de ser mortos. Você deve ter notado eles. Eles lutam em jogos de bairros. Eles saem de seus automóveis em uma raça. Eles humilham e culpem pessoas com capacidades que não conhecem. São pessoas que vão ao mundo, gritando, e me matem. Porque sempre tem alguém pronta para o abrigo. Vamos voltar para o apartamento. A Frank disse venha para o apartamento eu tenho uma surpresa para você. O que poderá ser? O Corleone aqui é fantástico, cara. Ter ele no jogo, ter as feições do Marlon Brando, a dublagem do Marlon Brando, isso é muito bom. É uma figura das mais marcantes da história do cinema. Não é pouco dizer isso, né? Cinema aí com tantas décadas de história ou, aliás, mais de 100 anos de história. você pega tantos personagens que já foram criados e o Marlon Brando dando vida a muitos desses. Aqui como Dom, Vito e Corleone, talvez um dos principais de toda a sua carreira. E no jogo é legal que ele tenha cedido esse visual, tenha cedido a sua presença, né? Eu já mencionei antes, só uma pena que a gente tenha perdido o Al Patino, por exemplo, aqui. O James Kahn, que é o... que é o Sony, também está aqui, que é um outro cara importantíssimo. Então, o Hagen. Que realmente só faltou o Al Patino, né? Das figuras principais ali que centralizam a história do poderoso chefão. Pena que a EA não tenha dado continuidade a isso. Quem sabe relançasse o primeiro, feito um remaster, um remake disso aqui pras gerações atuais. Tem no Playstation 3, né? Mas ele tem algumas mudanças bem consideráveis, cara, no Playstation 3 com o uso do Six Axis, aquela função de sensor de movimento do controle, por exemplo. A gente não conseguiu usar o elevador. Tivemos que vir aqui a pé. Agora é pessoal. Tivemos que vir aqui. um golpe duro. Estou feliz de que pudesse fazer isso. Jesus! Estão atrás de mim! Sai daqui! Proteger a Frank E matar os caras que estão atacando Será que ela... Ah, tá, 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 calma aí, calma aí A gente tem que interrogar o cara lá embaixo Pra ver onde eles levaram a Frank Errei o tiro Eles estão tirando bastante vida, cara Calma aí, calma aí Deixa eu guardar a arma Porque se não eu vou matar ele Eu não vou conseguir interrogar, né Nosso objetivo aqui é interrogar, então Vamos interrogar Podemos matar o cara Eu queria bater a cabeça dele Vamos bater contra a mesa aqui Bater um pouquinho É, ele não tá deixando eu agarrar aí Eu vou ter que meio que espancar um pouco Tem que levar a pressão dele até o verde lá, hein Só que ele não pode morrer Olha como é que tá a vida Ele vai contar, beleza Ele diz que ela tá na igreja Ore Ore para... Ore para mim Ou ore por mim Enquanto você vê ela morrer Tá A gente tem que pegar o Monk Deixa eu só, antes de qualquer outra coisa Recuperar minha vida, tá Eu não sei se no caminho a gente vai ter essa oportunidade Então eu vou recuperar minha vida aqui no quarto Se é que tem O nosso vidrinho É, ele não Putz, eu não sei onde é que tá Será que é aqui? Não Droga Talvez já tenha bebido Eles não nos deem essa condição agora Eu queria recuperar minha vida Vamos jogar o resto da missão Com essa vida pela metade mesmo, então A gente tem que pegar o carro dos Corleone E chegar até o Monk O Monk é irmão dela, né Então ele vai nos ajudar aqui com isso Os inimigos me tiraram mais vida do que eu esperava Tudo bem que eu fui na cara e na coragem Sem tomar cobertura ali pra cima deles Mas antes, nas missões iniciais Eu não tava perdendo tanta vida assim E depois o cara que a gente teve que interrogar ali A gente tomou uns socos também Dele, né Ele não tava deixando agarrar mais O que você está fazendo? Eles vinham depois de mim Ela fugiu e tentou de fugir Há muitas delas Eu perguntei Nós vamos voltar, Monk Vamos Ela não é parte disso, por Deus Ele vai conseguir Ele vai conseguir Como sempre Pautorando no caminho A coisa aqui é bem Bem discreta Guerra de máfias aqui no jogo é bem discreta Quando a gente chegar na igreja Eu vou ter que jogar meio... De uma maneira bem segura ali Só por causa da nossa vida mesmo Tô preocupado com isso Deixa eu ver se nós estamos no lugar certo Não A gente vai ter que voltar E pegar a outra rua de baixo Vamos dar uma volta aqui Todo lugar que a gente passa E que tem alguma máfia rival Eles passam a atirar em nós Todo Não precisa ser tatalha A gente passou ali Lá daquela máfia roxa E os caras começaram a atirar na gente também É polícia É todo mundo Por sorte Os carros duram bastante Imagina se isso aqui fosse GTA 3 Por exemplo GTA 3 Com dois Dois tiros O seu... Caraca, eu entrei errado de novo Não é possível Ah, é na outra Putz É mais de baixo ainda Eu vou dar a volta no quarteirão aqui O bom é que a gente não tem tempo, né Mas é na de baixo É mais ao sul que eu tenho que entrar Agora sim A gente pega a esquerda E depois a esquerda de novo Se o nosso carro pega fogo aqui A missão ela é fracassada na hora Isso aconteceu comigo Naquela do Corleone Que a gente tinha que seguir a ambulância Ele começou a pegar fogo Já... O jogo já me colocou no checkpoint Esse jogo tem checkpoints Não aparece no vídeo Porque eu tô editando Às vezes que eu falho A última vez que eu falhei Foi naquela missão Horseplay Lá do cavalo Em Hollywood Mas... O jogo tem checkpoints Checkpoints são bons Ajudam, né Eles não são tão distantes Assim são próximos, então É bem tranquilo Se a gente acabar falhando alguma missão Coitada da Frank, né O que a gente tá demorando aqui Pra chegar lá Frank a essa altura Já foi torturada Espero que a gente encontre ela com vida Você viu isso? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Vá para as ra бли с anotanas Fechando ele Eu vou citar meu corpo Deixe-me ir atrás de minhas condições. Meu Deus! Sua garota, você melhor falar algumas orações, porque o cara se esqueceu de você. Eu não! Quero ver se tem mais munição aqui atrás. A gente não tem como tomar cobertura atrás, naquela parte mais baixa, é só em parede mesmo. Eu não tô conseguindo atirar, o Monk tá na frente. Pega a vida. Quase morri ali pro tiro de shotgun. Franky? Ah, lá você está. Franky! Oh, Deus! Onde você estava? Eu tenho você agora, amor. Por que você não veio? Não deixe ir. Não! Franky! Não deixe ir. Por favor, só... Só deixe-nos alone. Eu preciso dizer adeus. Não deixe-me ver. Eu estou muito desculpado por sua perdida. Sonny pediu que você vire para encontrar ele quando você está pronto. Não se preocupe. Tá bom. Não! 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 Foi Bruno Tattaglia que matou o Frank E agora ele deve pagar por isso O Sony tem algumas informações de onde ele está E planos para que a gente possa conseguir a nossa vingança A gente tem que entrar ali, o Sony está lá dentro nos esperando No segundo andar Caraca, o satélite é todo... Todos mortos Vamos, vamos ter alguns minutos Eu vou falar, com o Sony Eu não estou dizendo mal para você Eu vou interrogar ele aqui Só eu não vou cometer o mesmo erro que eu cometi mais cedo Ele está perdendo pouca vida Ele pode apanhar Só que eu quero jogar ele contra a janela Tipo, eu não vou atirar ele para lá Mas eu queria Fazer com que ele ficasse com medo da janela Vamos ver se eu consigo levar Ele fica me... Aí, ó Ele fica me desplugando Ele não deixa eu agarrar Tem até um martelo ali atrás, hein Pegar um martelinho Swap Aí Vê se eu posso dar umas marteladinhas nele Esse cara... É proposital ele ter essa vida alta Olha como a vida dele é alta Para a gente poder bater bastante Até ele poder falar Vamos interrogar agora Sonny diz que você é a chave Agora nós vamos descobrir porquê O que é isso? Você nunca encontrará Bruno E sua chave está morta Ei, isso é suficiente, garoto. Nós não podemos dançar por aqui toda noite. Estamos terminando. Vamos pegar você cobrado, ok? Vamos lá. Lys, eu realmente tenho que agradecer por ser tão cooperativamente conosco. Eu moro antes de falar. Eu não disse nada. Não, não, meu amigo. Você é muito útil. Você é o meu chão na porta. O que? O que chão? Eu não disse nada. A gente não conseguiu extrair nenhuma informação, mas o que o Sony fez aqui é matar esta Talia para que ele seja cremado numa cerimônia em que o Bruno Tattali seja presente. Ei, é engraçado como as coisas se tornaram, não é? Eu quero dizer, nossos inimigos, eles provavelmente ficam você por um toque forte. Isso se torna o seu problema. Parece que você vai ser um de nós, depois de tudo, seu filho de puta. Eu te contei a verdade, eu estava esperando você. Você sabe, só para você se tornar o meu pé direito. Então, nós vamos matar esses burros raros. Vamos lá, a gente vai ter que descer aqui. De novo, a bala vai cantar. Tem muitos Tattali presentes. A gente vai ter que jogar com cuidado essa missão. Vou pegar outro carro. Esse nosso ali já está meio acabado. Vou pegar esse aqui. Vamos ver onde está nosso objetivo para a gente não cometer aquele mesmo erro de antes. Vamos seguir para a direita sempre. A gente dobra... Dobra quanto? Depois de uma... Tá, beleza. Vai ter meio que uma intersecção ali e a gente pega a direita. Aqui o caminho é mais simples, né? Aquela vez que a gente foi tentar salvar a Frank lá. Eu fiz cagada. Duas vezes. Primeiro dirigindo, depois no tiroteio. Os caras estavam com armamento pesado lá. O Monk nos ajudou bastante. E eu quase morri na vez em que a gente conseguiu concluir a missão lá bem. Como eles tomam cobertura, eles não dão muito as caras. Você vem com shotgun, com armas que tiram bastante de vida, né? Se a gente tiver que ir para cima, se a gente tiver que ser um pouco mais agressivo, isso pode ser fatal. Um, dois, três disparos ali, a nossa vida é comida, né? Vou ficar de olho para a gente dobrar agora para a direita. Olha você. Que um... Tá, a gente vai ter que tocar o cara dentro do crematório ali, porém, tá, eu vou entrar por trás aqui, eu vou entrar por trás, tem dois caras na frente, eu vou entrar por trás, espero que esse aqui seja sozinho, ele tá sozinho, a gente mata ele no stealth, não vai dar pra passar essa missão no stealth todo, o pau vai torar daqui a pouquinho, mas tá pensando em como é que a gente pode começar isso aqui. Tenta ver os ângulos, pra ninguém nos pegar de surpresa, esse cara a gente pode matar também no stealth, eu não sei se o outro não vai nos ver, tô com medo disso velho, eu acho que aqui não tem, aqui a gente já vai ter que ir pro tiroteio, não tem jeito, já começou a se esconder, Um a menos Tem um cara lá do outro lado, só que eu queria que esse aqui saísse de onde ele tá, ó Tem um maluquinha ali, ó, ali dentro Hum, e agora? Eu vou ter que dar as caras Atirei no braço Atirei no braço De novo no braço ele morreu, morreu com o tiro no braço Morreu Esse aqui vai ter que dar as caras Morreu E vamos descendo Eu não sei se não tem um cara lá fora ainda, hein Um do estatal é lá fora Tá, aqui não tem mais ninguém Pegar a escada Isso, elevador Não, mas peraí, o elevador não funciona A escada tá onde? Pra ter uma escada meio que por aqui no desenho Ó, ó o cara, ó o cara Ah, era por isso A porta tava fechada aqui Porque a gente não tinha matado todos Agora sim Tinha um cara lá de fora Eu tinha falado isso antes Que tinha um cara lá fora Isso aqui é scriptado Ó, ali é scriptado Do Bruno Tattali vir pra cima da gente Eu queria tentar acertar o joelhinho Alguma parte dele pra ele parar Mas não vai dar Eu vou ter que ir pra cima dele A gente tem que jogar ele dentro do Dentro do crematório ali Vamos ver se ele não vai parar Com o nosso movimento aqui De agarrão nele Não, não parou Morreu Esse tipo de morte Que você pode fazer Diversas vezes Inclusive como ameaça Aos donos dos estabelecimentos Esse jogo, cara Pra mim, assim Tudo bem, né Não sei o que Se tem alguém assistindo o vídeo Que nunca jogou Nunca conheci o Poderoso Chefão Antes de ser publicado aqui Mas Ele é bem à frente do seu tempo, cara Tem umas mecânicas Que eu não vi em nenhum outro jogo Tomar os estabelecimentos E tudo junto, né Não é só uma coisa isolada Ele bota várias coisas juntas Você tomar os estabelecimentos Você torturar, ameaçar E interrogar os Os líderes, né Desses estabelecimentos Os gerentes A questão da influência das máfias Cara, é muito bem feito Muito bem feito Muito bem feito mesmo Para destruir a sua família Você tem que infiltrar O seu Compound Eles estão bem protegidos Então você vai ter que ser Apenas 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 Pela mansão Pela mansão Têm problemas E eu Posso ter um trabalho Para você Algum tempo O Clemenza Dizendo que algum dia Ele vai ter um trabalho Para a gente Vamos lá Onde o Sony Nos mandou Sobe pelo mapa Aqui Não é tão longe A gente tem que subir Depois pegar a direita Bora O que você está fazendo? Come on Sonny Tinha esquecido Esse detalhe O Tom Hagen Ele é adotado Eu achei que ele era Meio que Sei lá Tipo um amigo próximo Da família Entendeu? Mas ele é adotado Então ele seria Um filho Praticamente de sangue Do Vito Corleone E o Sony Ele é intenso Você vê que Todo momento Ele está maluco Ele é sempre maluco Ele está sempre Com raiva O cara é intenso Get the fuck out of here Ele está sempre Ele é o completo Ele está maluco Você quer saber o plano Aqui está o plano Aqui está o plano É o plano Find out Quem está subindo E burn it E burn it A gran mão E esse é o meu f*** plano. Eles nos atacaram, nós nos atacamos. A gente tá indo atrás da família Cunel. O C ali vermelho é da família Cunel. Você quer um pedaço de mim? Certo. Ok, nós estamos aqui. Quer deixar de descargar ou... Não vai deixar de descargar? Agora nós temos... A coisa que tá me preocupando, cara, e não é pouco. É que a gente tem que evoluir o nosso personagem. A gente tá tomando muito dano de qualquer coisa aqui. Eu não sei se é normal isso, né? Conforme a gente avança no jogo. Mas qualquer inimigozinho tá nos dando muito dano. Então a gente vai ter que se preocupar com isso lá pra reta final. Onde a coisa vai ficar cada vez mais pesada, né? Ó, eu tomei um tiro pra dar outro. Ver se tem alguém aqui. Acho que não. Não, pega a vida. Tipo assim, as missões ainda são bem... Elas permitem que você erre várias vezes. Porque elas te dão muita... Muita dessas latinhas de vida, né? Pra você se recuperar. Mas... De todo modo, a gente não pode ficar cometendo muito erro aqui, não. Ó o Sony, ó o Sony. O Sony fuzilou, cara. Com calma, vou tomar a cobertura e abrir a porta. Deixa eu usar a mira ali. Bah, pior que eu não consigo aqui, velho. Eu queria acertar lá, ó. Só que em cobertura, me parece que eu não vou conseguir. Deixa eu sair da cobertura. Eu vou mirar ali e dar um tiro lá. Aê, foi bonito. Foi bonito e eu não perdi vida. E todo mundo morreu. Show de bola. Ganhamos umas bananas de dinamite. Mais uma vez, cobertura. Não sei se tem alguém ali. Tem, tem. Ah, aquele cara a gente tem que extorquir. Vamos ver se aqui tem alguém. Aqui não, aqui é só o elevador. Ele já tá quase, ó. Ele já tá todo com medo. Vamos tocar ele ali contra o armário. Já tá, já tá com toda a pressão que a gente queria colocar. Já tá, já tá, já tá com toda a pressão que a gente queria colocar. O warehouse, é runo por Cuneo. É tudo que eu sei. Você peda de mal. Você acha que você pode musculpar no meu raquete? F*** você! O caminhão quase atravessou o carrinho. Tá, será que a gente tem tempo, velho? Porque eu queria plantar uma dinamite aqui. Vamos ver, se começar o tempo eu desisto disso. Se o Sony tiver ali dentro, ele vai morrer, hein? Acho que o Sony não tava ali dentro. Aí, bora lá. Pegar o elevador pra sair. Espero que ninguém esteja me esperando aqui fora. Munição de shotgun. Ah, tem cara sim, tem cara sim lá. O Sony desse... Cara, o Sony... O Sony é foto. Bora. Pra você fazer o 100% do poderoso chefão, você precisa explodir todos esses cofres do jogo aqui. Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? Vou tentar entrar no armazém O cara tá vivo? Tem um maluco lá Meu Deus, tem muito cara ali Eu não posso tomar cobertura no caminhão Deixa ele levantar, deixa ele levantar que ele morre Morreu? Morreu Quando a gente puder pegar vida aqui vai ser bom De novo eu tô sendo meio que fuzilado Aqui é um pouquinho de grana As nossas armas também não são as armas mais fortes do mundo Aqui no Poderoso Chefão nesse momento Eu tenho como comprar algumas outras armas Mas como eu tenho feito uma missão atrás da outra A gente não tem indo muito atrás disso Aqui tem algum recurso? Não tem É, aqui vai ser meio complicado Eu não consigo tomar cobertura do lado Lá tem um maluco lá Morreu Quase que eu fui pro saco Isso aqui vai nos levar lá pra trás Caraca, agora eu mandei bem Redshotzinho ali, bonito O negócio é lá em cima Nossa vida não tá das melhores Acabou Espera Eu sou um empresário Eu não quero mais problemas Você deveria ter pensado disso antes de colocar os seus gos Eu vou te dizer o que você quer saber Nós recebemos do Midtown Midtown, eles estão em charge Quem está em charge? Você tem o General Patten vendendo seus tanques? Você não está bem errado Fãs, muitas fãs Fãs da Câmara, um velho Fãs da Câmara Pai, aleluia Fãs Tem mais Arti Monzorano Ele é o pão lá Uau, olha isso Arti da Moose Monzorano Ei, isso é bingo para nós, amigos Não você sempre pegou um cunho de cunho? Então, agora você me deixou, né? É o negócio Só o negócio Oh, claro, claro Você é certo É hora de sair do negócio, amigo Por favor Por favor Eu tenho filhos Muitos filhos Todos perdeu algo Cara, não... Antes que achem absurdo que eu tenha matado ele Pô, a cutscene estava levando a isso, né? Seria sacanagem se ele ficasse vivo Vamos combinar, né, galera? Eu tô cheio de munição de Tommy Gun aqui E eu não uso, velho Pois os caras vão me xingar nos comentários Que eu não sei jogar Não sei o que Isso é o que acontece sempre Eu vou começar a usar as armas mais pesadas Que é Tommy Gunzinha E tal Porque o negócio tá ficando feio Sobre matar o personagem ali, então Eu matei Porque eu acho que é o que a gente faria O que o Sony faria, enfim A própria cutscene deixou isso em aberto, né? Até eu pensei que no final dela ali A gente iria justamente Matar ele na cutscene Isso aqui vai ser lá mais ou menos Onde a gente deixou o Michael, né? Vamos ver aqui Sim, exato Cara, do lado Onde a gente deixou o Michael Quando ele foi pra Sicília De novo Provavelmente a bala vai cantar aqui Caraca Caraca, tem bastante gente lá, hein? Eu quero atirar no garrafão lá O Sony tem vida infinita, né? Então, dane-se Eu ia perguntar se aquele negócio não explode lá Ele tomou um tiro no joelho aqui Tomou um tiro no joelho aqui Eu não consigo finalizar ele Vou matar ele no soco mesmo Ou chute Tá legal Tem um cara de shotgun Tem um cara de shotgun Morreu Cara, sabe que metralhador é boa, né? Beleza Mas Eu também gosto da pistola pra poder acertar headshot É importante, tá? Sobre essa questão de tomar a cobertura em lugares baixos Eu tava falando disso hoje mais cedo no vídeo É porque faz anos que eu não jogo o jogo Se você apertar a bolinha Você fica abaixado E consegue se proteger É o que eu tô fazendo agora Então, lá hoje mais cedo Eu não sabia disso Você consegue sim se proteger Acabou de começar aqui uma guerra de gangues Aquele tempo ali é pra gente ou explodir Acabar com o negócio dos cunel Ou subornar o agente do FBI É E se a gente não fizer isso Dentro desse tempo Eles vão atacar a nossa família lá Eles vão atacar onde fica a nossa família Que susto, cara Achei que eu ia ser atropelado aqui A gente não precisa se preocupar com esse tempo Porque no final dessa missão A gente vai perder a A gente vai perder o nível de procurado O nível de procurado não A gente vai perder essa condição da guerra aí Maneiro Com o Sony também fica fácil, né O Sony não tem nem o que dizer aqui Fica barbado Tanto que a gente Tanto que a gente nem perdeu vida, né Ah, vai sim Ele perguntou Você acha que eu vou tolerar isso? Vai tolerar sim Arty, você pode risco os Corleones como seus inimigos? Faz seu negócio com nós E nós vamos considerar isso um ato de amizade Refuse Então é um ato de betraya Ok, é você Eu espero que você conhece o que você está chegando Um dia Você e o Sonny levamos todo o lugar de nós mesmos? Mano, isso é algo. O Sonny vai em frente e nos encontrar em volta no compound. Como eu estava dizendo. A gente vai agora terminar com essa guerra aqui. Nós precisamos comprar uma bomba primeiro. Comprei. Esses aqui são vendedores do clandestinos. Comprar outro. Se a gente começar outra dessas guerras, a gente já tem como terminar. E agora basta a gente explodir um negócio dos cúnel. Eu falei de armadilha. Os caras tentam vir para cima para pegar a gente com as calças na mão. Tem um negócio dos cúnel aqui, já descendo. E a gente vai só colocar uma bomba lá dentro. A gente coloca a bomba, explode. E essa mob war, ela termina na hora. Vamos cuidar apenas para a gente não morrer, né? Eu vou cumprir a 3. Não quero nenhum problema, senhor. Falta só mais esse. O carro vai explodir e vai matar ele. Eu estou quase extorquindo. Eu estou quase extorquindo esse cara aqui já por extensão, né? Deixa eu... Eu vou ignorar o Tatalya que está lá. O Tatalya, desculpa o cúnel. Eu espero não morrer, velho, nesse meio tempo. Você não quer acabar com um cúnel, né? Eu vou fazer o que você quiser. Agora a gente bota a bomba no chão. Deixa eu colocar aqui. E vai embora. Eu só tenho que cuidar para ver se o cúnel que estava lá atrás está vivo ainda, né? Ah, ele está lá. Ele está tomando cobertura lá. Vencemos a guerra contra a família cúnel. Perdemos mil de vendeta. Provavelmente eu vou morrer aqui para fugir da polícia. Mas o nosso objetivo agora da história principal é voltar à casa dos Corleone para que a gente possa conversar de novo com o Sony por lá. Por favor, eu tenho um bom dinheiro para você. Eu espero que você não planejasse um dia hoje. Eu estou com o seu tempo. Eu estou com o seu tempo. Quem vai lá para o bairro da brinquedo? A gente vai estar lá para o seu negócio. Então, a gente vai entrar lá e vamos lá para o que querermos. Sonny... É para você. Estou aqui. Eu vou voltar. Vai estar lá. Sonny. Sonny! Sonny! Vá! 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 Outro personagem brilhante do filme, do jogo, James Caan. Tem uma atuação aqui que é simplesmente memorável. Legal como eles conseguem... Eu nunca li o livro do Mario Puzo que inspirou o filme, mas... É legal como eles conseguem no Francis Ford Coppola terem tantos personagens, tantos personagens e todos eles com personalidades distintas. Todos eles com destaque em tela, todos eles... Você consegue olhar e perceber que são pessoas normais, como nós. Ninguém é igual um ao outro. Isso me lembra um pouco, pro mundo dos videogames, o Red Dead Redemption 2. Que também tem dezenas de personagens. E todos eles muito legais. Todos eles singulares, distintos. Que é algo muito difícil de se fazer, né? É algo muito difícil de se fazer mesmo. Sonho da p***! Come on! Come on! O Sonic foi brutalmente assassinado. Acho que foi na missão passada que ele mesmo... O Sonic Corleone nos falou... Falou pro nosso personagem, o protagonista aqui... Que... Na máfia... Não existe algo que... Um princípio que impera talvez no exército, na guerra. É... Porque o nosso personagem tem o histórico aí de ser um militar, né? Antes daqui. Aqui na máfia você não quer matar ninguém de longe. Você não quer matar ninguém de uma maneira honrada. Não existe... Nenhum tipo... Não existe nenhum tipo de outro fim em matar a não ser matar. Porque se quer matar de qualquer jeito. Matar de próximo. Acabar com o inimigo, né? E... E o Sonic acaba... Acaba vivendo dessa maneira. O Sonic acaba sofrendo com isso, né? O jogo deu uma dica ali pra gente mudar de veículo. Eu não quero mudar de veículo. Eu acho que a gente ainda aguenta um pouquinho mais. O Sonic foi assassinado de uma maneira covarde, sem poder se defender. Mas o que importa é que agora ele está morto. O que eles queriam foi conseguido, né? Eu quero ver se o seu boleto... O seu carro ou a sua vida! Quando o Sonic saiu lá da mansão Corleone... Eu estava achando que ele ia para outro lugar. Que era... Encontrar o marido da irmã dele. O cunhado dele. Nos filmes... O cunhado do Sonic bate na irmã do Sonic. Bate na esposa dele. No caso do cunhado. E o Sonic faz um acerto de contas. Vai lá... Espanca ele na frente de todo mundo. E eu me recordava de ir no jogo ter visto essa cena. Só que talvez eu tenha visto um dos clipes. Um daqueles clipes que o jogo... Disponibiliza como coletável, né? Talvez eu tenha visto isso. Meu Deus. Vamos com calma aqui. Tem muito inimigo. Inimigo pesadão, hein? Esse aqui morreu. Ah, tem um cara do meu lado, velho. Morreu outro. É que tem um maluco ali atrás da caixa. Eu queria pegar ele. Estão bem com calma aqui. Pra gente não ter problema. Tô com a vida bem cheia ainda. Um cara lá em cima. Quando eu puder pegar a mira dele. Peguei. Morreu. Morreu. Por enquanto mais ninguém. Então é... Eu achei que o Sony naquele... Nesse momento pelo menos agora ainda não iria morrer. Ele morreu é o acontecimento do filme, né? Não tinha como escapar. Mas eu achei que ele não era agora. Tá. Uh, a questão agora é como a gente entra ali. Ah, o portãozinho abre. Quero ver se eu... Eu não consigo tomar cobertura aqui. Tem alguém nos esperando? Não. A gente vai ter que interrogar alguém aqui dentro. Vamos só dar uma explorada. Se tiver de repente alguma... Ó, tem munição aqui de shotgun. Tá cheia. Vamos indo com calma. O cara que a gente quer interrogar tá do lado aqui do Vincenzo Pagalo. Opa! Ué! Caraca, o Vincenzo andou, velho. Agora morreu. Tem mais ninguém aqui? Até que eu me saí bem. Tava com um pouco de medo. Tinha muitos inimigos. Ele já tá mais do que isso o suficiente, ó. Pra ser interrogado. Quem você tá trabalhando? Era outra família. Eu não sei quem. Eles pagaram em plato. Todo o dinheiro por sua cabeça. Você sabe algo. Se não, eles te deixaram lá. Ok. Eu sei que eles estavam no caminho para um clube no lado oeste. Esse cara aqui é o que tava trabalhando no próprio pedágio lá, né? Tô quase sem munição aqui de Magnum. Pegamos um pouco mais. Esse era o cara que tava trabalhando no pedágio. E se vocês repararem, no momento em que... Esse carro não dá pra pegar. No momento em que o Sony é morto, são todas as famílias praticamente que atacam ele. Porque são famílias de todas as cores ali. Tem tempo. Vamos só dar uma olhadinha aqui. Nós temos que... Beleza. Fazer uma volta desgraçada. Por cima é mais fácil, né? Eu não sei se dá, mas deve dar. Vamos descer aqui e pegar a esquerda. É, vai ser uma voltinha, hein? Bora. Na verdade é a direita, não é a esquerda, não. Todas as missões em que a gente teve tempo até agora a gente conseguiu dar conta. Vamos ver se... Se mantém assim. Tiroteio, pautorando e não terminar. Da, o que? É, eu estou currando! ea, eu estou currando. D have toro! Ah, está будущa boiça noodles. Tchau! Me? A meio ouve a headlines para est 오래 gerente. SiaDem reais! Você é um tipo de caught nervoso! Vai me levar замечar pra você. A meio ouve a incómoda dellitação. Estou no lugar certo É, um pouquinho mais na frente Beleza, quando passar da propriedade dos Corleone Ali a gente dobra para baixo Ah, tem um carro me perseguindo Eu acho que tem um carro me perseguindo Ouçam os tatalhas nas ruas Nessas lojas aí que os tatalhas tem Eu bati ali Fiquei um tempo parado Ninguém veio me atirar Então acho que carro não é Puta, mentira que eu não posso entrar aqui, velho Ah, tá de sacanagem Fazer o que? Vamos dar a volta no Corleone Isso aqui talvez seja um armazém dos cúneis Não tem jeito Vamos evitar a confusão Até porque se a gente se meter ali no meio do armazém É possível que o nosso carro seja explodido A gente está com tempo de sobra Então não tem por que a gente forçar a barra ali Agora nós vamos chegar no clube Esse efeito que sai da batida É uma coisa que me divide, cara Não sei se eu gosto ou se não gosto, tá ligado? Porque ele é... É legal ver essas faíscas saindo Esses pedaços de carro Mas também é um pouco estranho, né? Carqueiro não É um pouco estranho Eu estou vivo Eu só caí Caí do impacto Mas eu estou vivo Pô, o cara ali Ele estava vivo Mas estava sem arma, velho Coisa bizarra Que coisa bizonha O cara O cara no final Ele ficou vivo Mas Mas sem arma Ai, o desgraçado Ele se escondeu Tem um cara ali, hein? É legal, cara A física aqui é bacana Os caras caem de joelho Ali é foda, velho A EA fazia uns joguinhos Nessa época aqui, hein? A gente mete com a EA Death Jam Black O cara está lá embaixo Eu não vou ir para lá agora Mas eu vou descer Só para pegar a munição aqui mesmo Eles têm arminhas fracas Esses chills Eu vou usar as mesmas armas Do que eles Talvez lá embaixo Até tenha alguém aí Com uma metralhadora mais forte Mas Vou descer por aqui Tinha uma outra porta Lá para a gente descer Mas vou por aqui mesmo Ninguém aqui no canto Mas possivelmente Tem alguém nessa sala aqui Aí, ó Tem mesmo Ai, começou uma guerra Com a máfia Tatalha Essa guerra pode acabar Nessa missão mesmo Eu explodo ali uma Parece, tio Correu É só explodir um negócio deles Ui Caraca Vamos com cuidado Caraca Finalzinho aqui Pesado, hein? Esse cara com shotgun Com Tommy gun Tommy gun é metralhadora, né? Tinha mais um negócio de vida Um martelinho Vamos interagir aqui Dar aquela Aquela torturada no tio Caraca Deu certo A gente Na verdade Ah, tem tempo Putz, eu queria explodir aqui O cofre Não vai dar A gente poderia ter investigado Ou ele Interrogado, desculpa Ou ele Ou a ameaçada mulher Eu não sabia disso Foi sorte ali Eu ameacei ela primeiro E é o jeito que era pra ser Que foi muito mais fácil A barrinha dele De De Tortura ali É bem Pô, é quase cheio O cara ia estar praticamente morto Quando a gente conseguisse Deixa eu ver pelo mapa Esse Mas é longe, cara Nova Jersey É longe O melhor jeito Pra gente chegar Até ali É Indo pelo Pelo meio de Downtown Aqui, né? Midtown Que é onde a gente tá Se nós encontrarmos Mas eu quero que seja Bem próximo lá da Da mansão Corleone Não agora Com o estabelecimento Do Statalia Eu vou explodir ele Na corrida mesmo Sem matar ninguém Só que plantar a bomba E ir embora Pra gente perder Aquele status lá Da Mob War Aí a gente vence A Mob War Ganha 5 estrelas de polícia O que é meio preocupante É pesado Mas Eu quero me livrar logo Daquela Mob War ali Se eu não encontrar Não tem problema Aí depois da missão Eu faço isso Fora do ar Eu já mostrei uma vez No vídeo Como é que rola Então Sem problema Só que tem que ser Contra o Satalia Não pode ser Contra outra casa Tipo ali Os cúnel E tal Não dá Se eu decorei Bem o mapa Eu acho que a gente Tá indo pro lugar certo Não sei porque Eu fui buzinar Quando você buzina O carro Ele corta pra fora Tinha um carro Ali na nossa frente Ele foi justamente Pra fora Fez eu atropelar Uma pessoa Little Italy É agora Que é o caminho Que eu conheço Deixa eu só confirmar Cara Aqui é perfeito Eu só tenho que Explodir isso aqui E me mandar depois Então não posso morrer Deu Vambora agora Legal é que Até chegar Até chegar Agora na casa Corleone Vai ser com emoção Porque a gente Tá com Cinco estrelas De procurado Então O bicho vai pegar Mas uma coisa Que eu vou poder mostrar Aqui no vídeo É o que acontece Quando a gente chegar lá Porque Os Corleone Vão nos proteger Se eu conseguir Ficar vivo Vamos lá Tô com a vida baixa Os Corleone Eles nos protegem É só a gente Atravessar Falta pouco agora É só a gente Atravessar aquela barreira Onde os mafiosos Vão tá lá E Os caras Os caras vão descer A porrada Na polícia Eu tô com pouca vida Mas a gente deve conseguir Porque é aqui no final Da rua agora Olha agora Olha o pau torando Olha o pau torando Os mafiosos Ali atrás Eu não consigo olhar Eu não consigo olhar Pra trás Porque a gente tava Sobendo a base de tiro Mas eles estavam Atirando na polícia De volta Isso é legal Eles não se protegem Minha esposa está Estou chorando Em cima I hear caras Coming to the house I think the area of mine I think he should Tell you down What everyone seems to know They shot Sonny On the causeway He's dead I want All inquiries made I want no acts Of vengeance I want you to arrange A meeting With the heads Of the five families This war stops now I must have a strict assurance From Corleone As time goes by And his position Becomes stronger Will he attempt Any individual Vendetta Look We are all reasonable Men here We don't have to give Assurances As if we were lawyers I'm willing to do Whatever is necessary To find a peaceful Solution to these problems But I have selfish reasons My youngest son Was forced to leave This country Because of his Sollozzo business All right And I have to make Arrangements To bring him back Here safely Cleared of all these False charges But I'm a superstitious man And if some unlucky Accident should befall him Then I'm going to blame Some of the people In this room And that I do not forgive But that aside Let me say That I swear On the souls Of my grandchildren That I will not be The one to break The peace That we have made Here today It's just a É um dia triste para a família. Por favor, desculpe-se a Don Corleone. Oh! Eu não consigo lembrar. Quando eu encontro com a Tattaglia, eu deveria insistir que todos esses médicos médicos possam registros? Dizem isso, não insistir. Bazzini é um homem que saberá isso sem ser falado. Você quer dizer Tattaglia? Tattaglia é uma pimp. Ele nunca poderia ter feito Santino. Mas eu não sabia até esse dia que era o Bazzini. Tattaglia é uma pimp. Cuidado com esse cara. Tá, não é esse tio aqui. Achei que a porta estava ali atrás. Vamos falar com o Michael. Michael está de volta, né? Depois de ter passado uma temporada na Cecília. Meu amigo. Nós te damos bom viver. Muita liberdade. E agora... é hora de oferecer mais. Meu pai disse que... e eu concordi. Desde hoje... Eu desejo que você esteja em minha mão direita. Como meu regime capo. Meu pai. Meu pai. Mas não há uma palavra para ninguém. Tom está fora como conciliário. Clemenza está sendo dada à sua própria família. E outras coisas mudam. Nós devemos mudar com os tempos. Até... Nós se tornamos... Inchalegáveis. Fomos promovidos a capo. A gente agora é o braço direito do Michael Corleone aqui. E... O Tom Hagen está fora do papel de conselheiro. E o Clemenza vai ter sua própria família. O Michael é quem coordena. O Dom Corleone está velho. Enfim, está vivo, mas está velho. E o Michael é quem coordena as iniciativas agora na família Corleone. Nós ouvimos que a F.B.I. está organizando uma operação em Little Italy. Vamos lá. E encontre-se com o Monc. Ele já está trabalhando. Agora descobre o que eles sabem. E quem eles estão falando. Então, a F.B.I. está pegando no hotel? Sim. E o Michael me disse que há uma garota lá agora. Ele está roubando o Corleone para a F.B.I. Hum? Ele nunca disse nada para mim sobre isso. Ele só quer nos descobrir o que está acontecendo. O que você está fazendo? Não é o plano. Nós temos que entrar lá e encontrar essa garota. Eu não posso esperar. Não tem assim muita munição aqui. Não tem assim muita munição aqui. Ele cria uma distração, entendeu? Tipo agora. Esses três caras aí que estavam armados até os dentes. Eles morreram pela pistolinha. Mas é também porque eles ficaram atirando no Monc, né? Estou vendo se tem alguma munição aqui. Porque a gente não pode ficar perdendo muito... A F.B.I. está por aí, ganchão. Onde está você swimming? Você está a escastar aquele barulho? O B.I. está por aí ganchão em cima? O B.I. está por aí, ganchão. Onde está você考ando aquele barulho? Vê se ele levanta. É essa que eu estou mal posicionando. Vou mover para você. Eu estou a acender para o interior. Tem mais alguém aqui, será? Não? Será que tem no quarto? Tem, aí ó Executamos ele Entre aspas Ai, é isso que eu Caraca, olha a minha vida, velho É disso que eu tava com medo Quando eu vim aqui pra essa porta Dos caras me pegarem por trás E tinha um maluco atrás mesmo Ah, o Diego morreu Podia ir na frente, hein, Monk Podia fazer esse favor, Monk Tem um cara ali atrás, ó Eu queria que ele levantasse Bom É, eu não quero colocar minha cara ali, entendeu O problema é que se o cara não sai Ah, bom A gente foi bem agora Meio que na cagada, mas Vamos bem Tem uma porta ali que pode ser que tenha um cara Ali tem outro E eu tô quase morto Tá, aquele ali morreu Tem outro tio lá Cara, pra ser bem sincero É só com muita sorte pra mim sobreviver aqui Tá Isso aqui é péssimo, velho Mas deixa pra mim resolver depois da missão Essa porcaria Mais uma guerra com a máfia Pior dessa missão aqui é que eles não tão me dando vida Não é nem chorar, mas eu queria uma vidinha aqui Ali tem? Não Ah, aqui tem Boa Vamos só esperar um pouquinho, galera Não vou deixar a barra toda crescer E o monco tem que sair da frente da porta, né Também Então a gente vai ficar trancado aqui pra sempre Se É, você leva um tiro enquanto a sua vida tá recuperando Você perde a recuperação Então a barrinha verde ali, ela é momentânea Se eu levar um tiro, ela para onde tá a verde escura Não a verde clara Chegamos Vamos ver quem que é o rato O que você está fazendo? Nós temos um negócio, Luol Você é um maluco trader, rato Jesus Christ, monco Quem é esse cara? Ele é o snitch Ele é o que Monco Põe suas armas Os dois O que você está fazendo aqui? Michael me enviou para ajudar vocês O que você está brincando? Nós não precisamos de bebê-se, Jimmy Isso foi o nosso trabalho Oh, sim? Quem tirou o trigo? Vamos, Jimmy, isso não é uma entrevista O que é feito é feito, certo? Quem matou o agente? Foi você? Não, foi Monco O que você quer dizer agente? Eu pensei que esse cara era um informador Ele é um FED Michael, sim Sim, é eu Eu estou aqui Você está certo Ele era Malone Ele era um agente FBI morto Aqui Sim, sim, ele tirou o trigo Ele está aqui É Michael Ele quer conversar com você Michael, o que está acontecendo? O Monco está cansado Ele só matou o agente que estava dirigindo ele Ele estava desesperado para cobrá-lo Porque nós estávamos com ele Então, o que? Você jogou algum tipo de jogo com eu Para montar o Monco? Eu estava o bait? Não, o suspeito Temos que ser certos Agora está setado Mas você terá que matar ele Para a família Eu não vi que a gente já estava do lado de fora Nós temos que ir atrás do Monco Aqui Achei que a gente estava dentro do apartamento E tinha ficado trancado Vamos só ver por onde que o Monco se enfiou Ah, beleza Ele está... Caraca Achei que ele estava na casa do Scorleone, não Está perto da casa do Scorleone Ainda bem que as missões aqui do jogo são curtas, né? Porque esses 40 e poucos minutos que a gente tem ali Dá mais do que tempo De resolver essa parada Comprar dinamite E explodir algo dos Barzini Dessa vez eu vou fazer fora aqui da missão Para jogar mais tranquilo Uma outra possibilidade é subornar um agente do FBI Eu, porém, aqui como estou jogando de uma forma bem objetiva Indo praticamente só atrás de missões Eu não sei onde tem agente do FBI No Play 2 eu... Eu devia saber, né? Mas aqui... A gente pega a direita Depois desce e a direita de novo Nós estamos indo atrás do Monk porque o Monk era o rato, né? Tanto que quando ele chegou na sala, em que estava o agente do FBI O agente do FBI disse para ele Monk, nós tínhamos um acordo O acordo era que o Monk iria passar as informações, né? Tudo aí para... Para ele com relação ao Scorleone Caraca, a gente entrou direto para cá O que aconteceu com você? O que aconteceu com você? O que eu sou a família? O que eu sou a família? Eu nunca ia ser no interior Eu nunca ia ser feito, não como você E por quê? Porque quem é meu pai? Deixa eu te dizer algo Quando você matou o Franky Quando eles mataram o Franky Eu simplesmente não me importei Tem que cuidar porque tem um cara armado Que foi para trás do cofre ali Não tem tempo, tá de boa Quase que a gente se ferrou aqui, hein? Tem um maluco ali, não? Eu acho que não tem ninguém Vou subir com uma Shotgun Vou dar para Tommy Gun Deixa esse cara... Vem para cá, tio O cara está com um taco de beisebol Está tomando cobertura, pô Me ajuda a te ajudar, né? Será que ele pegou uma arma agora? O cara está com um taco de beisebol Tomando cobertura para quê, velho? O que eu ainda fiz para você? Que legal, acabou a minha munição Está aqui, pare É que tem alguma vida Por aqui Acabou a minha munição, pô Na hora que Eu estava de frente para o cara Estou em frente, eu não quero fazer isso Eu não sei onde está o Monk Ele é um inimigo Eu pensei que você era meu amigo? Nossa, que legal, cara A gente conseguiu uma guerra Com uma segunda Mafia agora Eu não estava bom com uma só Arranjamos problema com outra Ah, bom, ainda bem que tem vida É tanto problema para a gente resolver Ah, ali está o Monk Show Matar ele com uma shotgun? Acho que eu nunca matei ninguém com uma shotgun nesse jogo Ui Caraca Nossa, o corpo dele chegou a evaporar Deixa eu plantar uma dinamite aqui A gente pega um pouquinho de munição Dinheiro A gente deu um tirão de shotgun na cara dele Foi bonito O cara é o maior psicopata A missão ainda não deu como fechada, velho Acho que agora Aí, foi Order to kill Sal, Tom O mestre diz que ele vai vir em um carro separado Ele diz que vocês dois vão continuar Ele não pode fazer isso Isso vai me arrumar Bem, é o que ele disse Eu não consigo ir, Sal Tell Mike que era apenas um negócio Eu sempre gostei Ele entende Ele entende Tessio está arrumando Michael Os Barzinhos estão esperando para matar Michael At Tessio em Porto O que é o plano? Conhece Willie Cicinho At Tessio At Tessio O Michael deve ser Willie vai te dizer o resto Quando você se encontra At Tessio At Tessio se encontra no crossfire Ele pode tocar dessa maneira, sim No mínimo Ele vai te dar um pouco de cobre Vamos lá, Miss Cicinho Segue-me Estou perto É o que o Tessio sabe que vai morrer Ele sabe que todo mundo Descobriu sobre a traição Meu Deus Meu Deus Cancela tudo o que eu estava falando Terceira guerra mundial agora A gente está com um novo brinquedinho aqui Eu comprei uma arma nova Antes de a gente fazer essa missão Não porque eu sabia Enfim Não por achar a missão difícil Mas eu Para acabar com a guerra da máfia Da última vez Eu subornei um agente da FBI E do lado desse agente da FBI Havia essa arminha que a gente está ali Canto inferior esquerdo Arma nível 3 Parece um revólver normal Mas ela é nível 3 Então ela é um pouco mais forte E ela Ela resolve a parada aqui Está com os inimigos Esses barzinhos Eles são fodos Eles tiram muita vida Essa missão já é minha segunda tentativa Na primeira eu morri E olha que eu peguei Todas as vidas possíveis aqui Boa Essa troca de tiro é muito foda Olha esse cara Ele me deu um tiro a queimar roupa Beleza Mas olha a minha vida ali Caiu bastante Vamos lá Vocês são amigos Deixe-me ir Olha isso velho Que absurdo Outro tiro de revólver E a minha vida está em frangalhos Quase que eu morri Vou pegar o frasco e vou voltar Deu? Vamos esperar um pouco Para eu recuperar a minha vida Eu sei que o teste está escapando Que o jogo está avisando ali Mas Cara Não posso morrer Será que é hora de matar ele Ou tem mais Não Tem um cara ali Tem um cara ali Eu queria que esse cara aparecesse Minha vida está cheia Vou lá Eu vou sair Nós podemos falar Espera Espera um minuto Deus te abençoe Foi apenas negócio Business Eu vou dizer Vamos lá Nós somos amigos Deixe-me ir Eu estou inocente Only business Para o Técio Para a gente era mais do que isso Perdemos vendetta Contra a família Barzini Ainda bem A gente estava quase Para começar a guerra ali Essa missão Não é difícil Longe disso Mas os inimigos Carregam muito poder de fogo Muito poder de fogo mesmo A gente levou uns tiros ali Que não foi brincadeira não E olha que a minha vida Está no máximo aqui Eu vou melhorar A próxima e a última Missão do jogo Eu vou melhorar Speed Se bem que não Eu tenho dois pontos Aqui melhora Dano de ataque Pressão de negociação Eu vou melhorar Dois em speed A gente vai ter um pouco mais De movimento de ataque também Isso pode nos ajudar O principal ali é mira Para quem quer zerar o jogo Mira e vida Eu diria Mas para fazer 100% É bom para tudo Tem muita brincadeira Tom Hagen Fala aí Michael quer conhecê-te Antes do batismo Amanhã Early Estou lá Bem-vindo Bem-vindo Porque hoje, nós vamos sete um curso para todos os nossos futuros. O que eu preciso fazer? A Clemenza está esperando na loja de flor em Midtown. Você vai te ajudar com o que você precisa fazer. Eu não vou te falhar. É o nosso destino. Eu sei que você não vai te falhar. O que você vai fazer? Stopa-me? Tudo vai concluir por aqui. O Michael, que no início se duvidava se tinha as condições de suceder o Dom Corleone. Se era um braço forte para acomodar a família. No final, e principalmente quando ele volta da Cecília, ele tira todas as dúvidas de lado. Coloca todas as dúvidas de lado. Ele já mostrou isso um pouco quando mandou matar o Técio. Pena que o jogo não mostra aqui, mas acontecem coisas terríveis para o Michael na Cecília. Ele se casa, sofre um atentado. Não dizer que se casar é uma coisa terrível. Mas ele sofre um atentado junto à nova esposa, né? Isso que eu quis dizer. Que bom. Bom te ver, garoto. Caramba, você não é mais um garoto. Surpreendido, o que eu preciso fazer? Você precisará escortar o Don Strache para um reunião de truque. Pelo menos, ele pensa. Entenda para o hotel de St. Albans no Midtown. Eu explico em seguimento. E o tempo segue correndo lá do início da missão, né? Ah, pera. Segue-me, não pareça suspeito. Encontre o Strachey, matá-lo. Ok, agora vá! Se o cara sair da frente, ajuda, né? Espero que você esteja desarmado, como a gente pediu. Pra matar ele. Tá, por enquanto, ok. Ele não deve fugir, né? Aqui, pelo menos. Então, tem muita gente em volta. Eu não vou matar ele agora, não. O Clemenza falou alguma coisa de entrar com ele pra dentro do elevador. Imagina o cara sendo estrangulado. E ainda por cima, levando tiro de shotgun, velho. Ah, você morreu! Ah, você morreu! Você não tem muito tempo. O Willy Cici está esperando por você no barbershop, na cozinha do inferno. Bora. Dá um cu, né? O próximo. É legal que a gente vai matando esses alvos. Enquanto o Michael faz várias promessas, tipo, religiosas, assim mesmo. Ah, eu renuncio. Eu sou cristão. Eu, tananã, tananã, tananã. Quando, na verdade, ele está descendo o cacete aqui no monte de gente, né? Não diretamente, mas é ele que nos manda fazer tudo isso. A gente é simplesmente um emissário aqui do Michael, né? Vou pegar esse outro carro só porque ele é mais rápido. O Hell's Kitchen é meio longe, então. Ganhamos um pouco de tempo. Não foi bonito ali junto com o Clemenza, mas deu certo, né? É o que importa. Abriu o mapa rapidão. Então, nós podemos... Não, a gente não deve pegar agora. É a próxima esquerda. Subimos um pouco e depois a gente pega a esquerda. Se a gente tivesse vindo com aquele outro carro, aquela caminhonete lá, a gente ia perder muito tempo. Nossa, foi bem melhor que esse aqui. Bem tranquilo. Tá bom se o jogo me desse um pouquinho de vida, né? Onde que nós vamos? Tá, é só voltar. Beleza, eu vou subir um pouco e depois eu atravesso. Show. Um, o que é isso aqui? Um, eu vou pegar o lugar e deixe me sair. Você vai estar no exterior, eu vou estar no interior. Tive que não se inscreva com o Clemenza. Não se inscreva com o Clemenza. Não se inscreva com nada até eu começar. Eu vou botar o Clemenza na porta. Quando você vê ele, cumprem para trás e peguei de sua parte. Você não tem onde ir para lá. Então se inscreva aqui para ver a ação. Não pode parar, mas assista para os deuses de corpo, porque eles estão assistindo para você. Eu trapo o cunho na porta e você o brilha, capricho? Eu vou entrar. E aqui não é uma boa a gente ficar também. Eu acho que isso aqui logo vai ser destruído. Ih, os caras me viram. Tá, sem problema. Acho que é até melhor se esses caras terem morrido ali. Esse aqui é o nosso alvo. Eu vou matar ele agora, cara. Ih, tem que falar com o Tite. Nossa, o Tite tá... Meu Deus, o Tite tá no meio do caos mundial lá dentro. Será que o Tite sai para fora, velho? Pô, eu peguei vida. Caraca, Tite. O que você está fazendo? Esse Tite é craque, hein? Esse aqui é o Tite que nos leva para o Hexa. Tomara que o outro Tite também nos leve para o Hexa. Vamos pegar vida. Vamos falar com o Tite de uma vez. Isso é uma coisa chatante na parte do Clemenza quanto aqui. A gente não pode só matar, a gente tem que conversar com o cara depois. Seja bem antes que os policiais vêm. Você precisa encontrar o Rockover em Brooklyn. Puta, Brooklyn é longe, hein? Michael Ritzi... Você será se batizou? Eu vou. Em nome de Pátria e Filho e Espírito Santo. Bora. Puta que pariu. O próximo que vai morrer é o Dom Tatalya. E isso vai ser prazeroso, porque nós odiamos os Tatalya aqui. Quem está vindo atrás da gente são os cúneos. Os vermelhos. Os colorados. Sobre aquela cena do batismo, uma curiosidade do filme, é que o bebê batizado ali, apesar de ser filho do Michael, ele no filme é uma menininha, bebê. A filha do Francis Ford Coppola, Sofia Coppola. Que é famosa também por dirigir filmes, enfim. E ela tem um papel no... Terceiro poderoso chefão. Ela é o par... Nossa, que horror isso aqui, cara. Ela é o par romântico do Andy Garcia, lá no terceiro filme. Que coisa horrível, velho. Espero que a gente consiga sobreviver pra contar a história até o Brooklyn, né? O carro ainda, por milagre, não tá pegando fogo. Eu acho que é questão de tempo, ele tá saindo muita fumaça. Vamos ver o melhor caminho aqui. Tô no certo. Depois que eu passar pela safe house dos Tatalha, aquele apartamento ali, eu posso dobrar a esquerda. Até chegar no Brooklyn a gente consegue lá. Se a gente não morrer por causa do carro, né? Explodindo. É aqui agora que a gente pega a esquerda. Vaza, 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 vaza. Putz, só tem essa Tralha aqui na frente, velho. Tinha aquela porcaria de caminhão ali. Esse aqui deve ser o suficiente pra gente chegar lá, porque os carros aguentam bastante a pressão. Só que não é o... Não é o GTA 3. Eu tento sempre me meter no sentido contrário do trânsito pra fazer os carros inimigos baterem de frente. Nem sempre dá certo, ó. Às vezes é a gente que bate, mas... É legal você tentar interromper o curso deles, né? Os carros, pelo que eu tô percebendo aqui, são quase infinitos. Então é uma merda, mas... Você conseguir fazer os carros que estão perseguindo você baterem, já ajuda um pouco, né? Acho que agora a gente tá livre deles. Durante esse batismo, o Michael tem a solução pra todos os seus problemas de máfia do primeiro filme. O meu favorito da trilogia, já que a gente tá falando, né, de Poderoso Chefão aqui ao longo de todo o vídeo, é o 2. Poderoso Chefão, parte 2. Mas o 1 e o 2 são nota 10 pra mim, o 3 é um pouquinho inferior. Que legal, o carro tá aqui me trancando a passagem. Outro carro trancando a passagem. Perder tempo a essa hora, hein? Tudo que a gente não precisava. A gente pega a vida. A gente vai pegar o Tatalio, o Tatalio tá com uma prostituta aqui nas proximidades. A gente vai ter que entrar no bordel. Caraca, a gente vai ter que encontrar na... Ah, calma aí, vamos falar com ela. Beleza, ela nos passou a localização. Vamo a pele. Deve ter mais alguém, né? Impossível que só tenha um cara aqui Ou eles vão descer Ah, ali ó Bom, ainda bem que ele errou o tiro Caraca, tomei uns dois e três ali Boa, a gente saiu bem aqui, hein? Peguei uma vida Acho que o jogo tá sugerindo que a gente jogue isso aqui no stealth, velho Mas não tem como jogar isso aqui no stealth Tem um maluco ali na nossa esquerda Já era Não, caraca, isso aqui é um... Olha que coincidência O Tony Bianchi é um alvo de uma missão daquelas de alvo Que loucura, velho Que loucura O Tony Bianchi é um alvo daquela... Nossa, de outra missão Aquelas missõezinhas de alvo que a gente fez mais cedo no jogo Agora, o Tatalha não tá aqui, velho Acho que o Tatalha tá embaixo Deixa eu descer Talvez o Roku tenha ficado lá pra descer o cacete É o Roku tá lá descendo o cacete É o Roku tá lá descendo o cacete É o Roku tá lá descendo o cacete Calma aí, Roku Para aí pra gente conversar, po Boa, é só isso O... O Tatalha tava marcado ali embaixo, velho O que acabou acontecendo é que eu fui lá em cima Não sei nem se aquela porta era pra tá aberta Mas tava E a gente matou um alvo de uma outra missão Que não tinha nada a ver O batismo tá quase terminando A gente tem que pegar o Barzini aqui Que provavelmente é o nosso último alvo A gente tem que pegar ele meio rápido Meu Deus do céu Agora vai ser aquele caos de novo, né A gente brincando de tanque aqui contra os Tatalha Eles acabaram de me matar agora há pouco Dentro do carro a gente não leva tiro Mas pra descer do carro que tá pegando fogo Você precisa parar o carro E eu não consegui parar Aqui nessa ponte agora Eles me perseguiram grande parte do caminho e... No final, quando eu fui descer do carro Eles continuaram empurrando o meu carro Então eu não consegui parar E aí eu morri dentro do carro pegando fogo E ele explodiu O bom desse veículo que nós pegamos agora É que apesar de ele ter menos resistência Então ele pode explodir mais rápido Ele também é mais... Ele... Ele é mais veloz Então isso vai nos ajudar aqui A gente já tá em Little Italy E os desgraçados ainda não nos largaram Agora desgrudaram da gente Mais ou menos Meu Deus do céu Caraca, que loucura Os tatalha tão na nossa cola ainda A cutscene nos salvou agora Deixa eu só ver se a gente tá indo pelo caminho certo aqui Beleza, é isso aí mesmo Esse lugarzinho que é Folley Square Foi onde eu comprei essa minha... Minha revolver nível 3 E também foi onde eu paguei o agente do FBI Pra ele tirar da nossa cola a máfia Como tão agora os tatalhas ali, ó Como mob war contra a gente Da outra vez eu tinha Acho que eram os tatalhas e os cúneos Paguei o agente pra ele nos ajudar Ali tá o Dom Barzini Agora a gente pode começar a atirar Eu sabia Eu sabia que seria você Cara, o final do strat ali foi pesado, hein Agora é a gente sobreviver Vamos ver se a gente consegue Outrun the police É a gente ficar vivo Por 2 minutos e... 2 minutos e 15 Ali é o que tem Esse carro é bem rápido Foi o que a gente escapou dos tatalhas Não sei se vai ser o suficiente, né Que manobra foi essa, cara? Acho que a gente deu uma batidinha ali na curva O carro deu um rodopio Bizarro Cara, eu vou me meter lá pra casa dos Corleone Puta, meu carro tá pegando fogo O jogo me teletransportou O jogo me teletransportou Isso é normal Isso acontece quando você tá trancado Ali o nosso personagem não conseguia caminhar, então Aí ele fez essa... Ele faz essa viagem... Essa viagenzinha Teletransporte Vamos ver se tem alguém lá na casa dos Corleone, né? Tem Tamo salvo, tamo salvo Aqui eles vão ter mais com que se preocupar do que só eu Tipo assim, pode ser até que a polícia entre aqui dentro, entendeu? Mas a chance é mínima Porque tem muito mafioso lá descendo a porrada neles lá Boa estratégia de fuga Pena que a gente não conseguiu vir cedo pra cá, né? Ó, os carros... Na real, na real talvez os carros nem sejam programados pra entrar aqui Eles tão lutando com os mafiosos lá Perdemos Todo nível de procurado Agora a gente tem um tempinho pra voltar pro batismo Bora lá Estranho vir pra casa dos Corleone E não ouvir aquela musiquinha, né? Música tema do filme Mas esse talvez seja o lugar canônico, assim, pra escapar Entre aspas, né? No filme não tem isso Não tem essa parte de escapar da polícia Durante o batismo, mas Que no jogo ajuda bastante Fica bem mais fácil Tive que tentar algumas vezes conseguir E essa tentativa agora de êxito aí Que deu certo foi indo pra lá Nas outras Meu carro explodia Sei lá, eu era atropelado Como foi uma vez Eu era atropelado Eles estão voltando ao compound, você está precisando de isso, de certo caminho. Existem outros finais, mas os outros finais são finais de 100%, então se você fizer 100% aqui desse jogo, acontecem outras questões, rolam outras coisas, nada de muito chocante, a gente vai apenas ascendendo na vida mafiosa, ganhando mais cargos junto a família dos Corleone. Mas esse aqui, o que a gente verá agora, é o final que acompanha a história do filme. E é o final da história principal do jogo Poderoso Chefão, que é essa que nós fizemos, o Batismo de Fogo foi a última missão principal, então esse seria o final da história do Poderoso Chefão. Para os outros dois finais, em um deles você deve tomar as casas das máfias rivais, e no outro final você tem que fazer 100% do jogo. Não, 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 não. Poderoso Chefão. Jemba. Jintan.